Olá, olá, olá! Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal SOS por Gaia. Eu e a Claudinha Pirola hoje estamos juntas aqui dando esse bom dia para vocês nesse início de quinta-feira para falar sobre um assunto muito, muito especial, muito, muito importante, né, Claudinha? Seja muito bem-vinda, meu amor. Eu que agradeço. Bom dia, bom dia a todos. Ai, gente, na quinta-feira passada, eu e a Claudinha Pirola viemos aqui para falar sobre um assunto também muito, muito especial e muito importante, que é a relação da mãe com a abundância. Muitos de vocês estiveram aqui com a gente, foi uma live super especial. A gente interagiu bastante com vocês aqui e aí ficou, né, Claudinha? Aquela abertura, aquela lacuna. E agora? Vamos falar sobre o pai? E aí, naquela live, eu já convidei a Claudinha para falar sobre o pai. E assim, gente, a gente sabe que são assuntos bastante delicados, né? Então, assim, prepara o coração e prepara um lencinho aí, né, Claudinha? Porque, assim, hoje a gente vai pegar em pontos bem importantes que vai ser muito bacana. Juntos a gente fazer essa reflexão. Juntos encontrarmos aí, até mesmo, as nossas questões que precisam ser resolvidas, né? E como a gente fazer isso, para quê? Para a gente ativar cada vez mais abundância. E quando a gente fala em abundância, gente, é em todos os níveis. A abundância de amor, a abundância de saúde, a abundância de dinheiro, né? Então, está tudo ligado a essa abundância. E está ligado aqui a nossa relação com a nossa mãe e a nossa relação com o nosso pai. Então, para a Claudinha, hoje também essa live é da Claudinha. A gente vai compartilhar um material super especial. A Claudinha preparou com todo amor e carinho, com muito cuidado. Ah, eu cheguei até a me emocionar. Não vou dar spoiler, né? Mas eu cheguei até a me emocionar com o material que ela trouxe aqui para a gente. Que vai fazer todo sentido, gente. Todo sentido. E se esse assunto veio para a gente expandir aqui com vocês, porque a gente vai abrir um campo de muita amorosidade. Então, prepara o coração. Porque a gente vai expandir. E se esse assunto veio para a gente, é porque há cura para a gente fazer junto aqui. Combinado? Então, meus amores, peguem papel, peguem caneta, peguem seus lencinhos para estar aqui comigo, Claudinha Pirola. Outra coisa que eu vou pedir para vocês. Deixem o seu like para que o YouTube entenda. E para que a gente também entenda que vocês estão gostando do que a gente está trazendo aqui para vocês. Isso é muito importante. Vocês não fazem ideia do quanto clicar naquele botãozinho do like é importante para nós. é a sua gratidão em receber o nosso conteúdo aqui que a gente faz com tanto amor, com tanto carinho e com tanta dedicação. Compartilhe nossas redes sociais também, porque é dessa forma que a gente consegue levar a nossa mensagem para o mundo, levar o nosso conteúdo para o mundo. Se vocês não compartilham, ele fica aqui, né? Porque o YouTube hoje, ele dá relevância aqui àqueles assuntos que mais estão na atualidade. Que hoje em dia é questão das eleições, é COP, é isso. Então, assim, esses assuntos que são mais importantes, que a gente pega mais profundamente, que a gente faz um mergulho profundo no autoconhecimento, esses realmente a gente precisa muito da ajuda de vocês. tanto no like, tanto no compartilhamento, aqueles que sentirem no coração, que querem dar sua contribuição. Cada contribuição que vocês dão aqui no Super Sticker é para o YouTube nos ajudar a levar essa live para mais pessoas. É incrível, gente. Quanto mais a gente investe ali, mais ele vai estar nos ajudando a expandir, a levar para mais pessoas. Então, minha imensa gratidão. Olha, Marilena, já vou e botou aqui. Like, like, like. Que lenda, gente. Quero dar um bom dia especial. Vamos dar um bom dia especial, Claudinha. Para quem já está aqui com a gente, olha só. A Sara. Ai, a Luísa. A Marilena. A Silvana. Olha só. A Elzinha. Ai, gente, tem gente nova. Quem é novo aqui no canal, seja bem-vinda. Clica no sininho. E para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui, às vezes a gente meio se perde, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Tem que clicar para que vocês, então, fiquem por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Marcela, ai, que lendou. Olha, tem gente nova aqui no canal. Gente, Andréia, queridona, primeira aqui esperando. Beijo no Dudu, beijo em você, Andréia. Andréia é uma querida, está sempre com a gente, né, Claudinha? Sim. Meu amor, agora é com você. Vou parar de falar porque a live é sua. Gratidão. Olá, meu Deus. Gratidão por compartilhar tão importante esse assunto com a gente. Pois é. Bom dia a todos novamente. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é sempre essa igreja de amor que a gente entra e a gente já sente toda essa energia. E hoje vamos precisar muito dessa energia amorosa porque é um assunto delicado. Falar do masculino é o masculino interno, né? Ferido da gente. É o masculino externo. Então, eu acredito assim, que eu fiz, né, eu fui me trabalhando a partir do convite da Michelle, eu já fui pensando. Eu trouxe o material, mas eu reconheço que essa construção vai ser feita aqui, junto com vocês, com o que vocês trazem internamente. Durante a apresentação vão mandando perguntas, a gente vai respondendo à medida, né? A gente não sabe tudo, mas a gente pode esclarecer algumas coisas e a gente vai junto nessa daí. Vamos esclarecer, porque quando a gente leva algum conteúdo, acho que o maior benefício é o nosso, né, Mi? Porque a gente vai estudar, a gente vai entrar no campo, como se diz, né? E como o tema é a luz da constelação familiar, então a gente entende que isso é muito profundo. Então, vamos lá, vamos juntos aí, de mãos dadas aí nessa jornada. Vamos juntos, todas de mãos dadas. Então, que nem a Tânia fala, vai lá, pega o seu chazinho, seu cafezinho, seu chimarrão, pega a cadeira e vem aqui com a gente fazer essa roda acontecer, porque, como a Claudinha falou, falar sobre o nosso, sobre o masculino é muito delicado, gente. É assim, existem muitas questões aqui e N situações que a gente sabe que acontece, porque é a vida como ela é, né? E todos nós temos as nossas questões, as nossas pendências kármicas, e se a gente tá falando sobre esse assunto, se você chegou aqui, acredita, não é por acaso, é porque esse assunto é pra você também. Então, fica com a gente até o final, porque assim, ó, vai ser lindo. E como a Claudinha falou, a gente vai construir junto, porque sempre é uma construção. Normalmente a gente se prepara pra fazer uma live aqui pra vocês, mas assim, quando o campo ele começa a expandir, a Michelle Lago aqui também, seja bem-vinda, meu amor. Quando a gente traz um assunto aqui pra vocês, gente, é incrível o campo que, a egrégora que se forma aqui. É como um reiki, cada reiki, cada grupo de pessoas que estão nesta egrégora, formando essa egrégora, a gente sente, no envio do reiki, a gente sente a energia. Às vezes a energia tá super densa, a energia tá super leve, assim, olha, o nosso coração se enche. E essa live já começou, depois que a gente terminou na quinta-feira passada, ela já iniciou pra gente. Porque o trabalho, ele foi construído, ainda ontem, eu e a Claudinha tivemos uma experiência, assim, olha, incrível. Então, que fez parte também da construção dessa live aqui com vocês, né? Mas a gente vai deixar pra falar sobre isso depois, né? Claudinha, o que você acha? Ai, olha que bom dia, hoje é dia de São Miguel Arcanjo. Ai, Carlos, querido, gratidão pela lembrança. Lembrança, olha só quem tá com a gente, olha quem tá com a gente. Amo, 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 amo. Tanto que a minha sala, a sala que eu trabalho no presencial, né? Eu consagrei, né, Miguel Arcanjo, eu acho, assim, é uma proteção, é uma amorosidade incrível, né? Nossa, salve Miguel Arcanjo no dia de hoje. Então, é o dia, realmente é um dia muito especial mesmo. Tu sabe, Claudinha, vou abrir aqui um segredo pra vocês, que eu vejo, a gente tá sempre atenta aos sinais, né? E a gente sempre deixa solto. E, gente, é incrível como as coisas acontecem. Todas as datas que elas são escolhidas, na verdade, elas parecem que elas estão prontas pra gente. Então, assim, toda a construção, desde o início do canal, todos os assuntos que a gente traz, todas as conexões Gaia que a gente fez, quando a gente for ver, nossa, olha que data. Exatamente nessa data, as datas são auspiciosas, são as datas exatas pra gente trabalhar aquele assunto. E como a gente fala de equilíbrio, de paz, de cura, o canal SES pro Gaia, ele é voltado pra isso, né, Claudinha? Pra trazer a paz pra vocês, pra trazer o equilíbrio. Pra gente, então, tapar aquele buraquinho aqui, as nossas feridas aqui dentro, né? E começar a ver as coisas que realmente fazem sentido pra nós. Então, Claudinha, olha... Isso é o que a gente chama de sincronicidade, né? Exatamente! Quando a gente escolheu, a gente nem sabia. E olha só, né? A gente sempre vai ver depois. A gente sempre vai ver que a gente tá... Esse é o movimento do fluir, né? Do deixar fluir, né? Você tá em conexão com o fluir da vida. Então, as coisas, elas se organizam. O universo organiza de uma forma harmoniosa para todos, né? É incrível isso. A gente constata isso diariamente na nossa vida, quando a gente aprende a estar no presente. Né, Mi? Estar no presente é importante. Estar no presente é muito importante. Então, deixa só agora, antes da gente começar, Claudinha, bem rapidinho. Dá um feliz novo ciclo aqui pra Marilena. Seja bem-vinda, olha só. Feliz aniversário, feliz novo ciclo. Marilena, você tá de aniversário, então, assim, ó. Fica com a gente até o final. Que a gente... Eu tenho um presente especial pra você. Mas tem que ficar até o final. Ok? Combinado? Deixa eu soltar a Carla aqui, porque a gente tá doidinha aqui. Ela pede cola e vem e sai do cola, enfim. Vamos lá, meu amor. Vamos, Marilena. Vamos até o final com a gente? Claudinha, com você, meu amor. Vamos, Miguel. Vamos lá. Vamos compartilhar aí. Quer que eu compartilhe a telinha aqui? Já começamos a compartilhar? Pode ser. Tem o primeiro slide ali, que é a apresentação. E a gente já fala, já vai abrindo o tema. E a gente vai discorrendo aí na forma que vier. Maravilha, maravilha. Então, vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. E eu já vou adiantando aqui. Vai lá. Eu tenho aí 20, 25 anos de autoconhecimento transitando. Eu sou teóloga também. Então, eu transitei muito nas religiões, na filosofia, na ciência. E eu confesso para vocês que eu nunca vi um olhar como é o olhar da constelação familiar. Um olhar completamente amoroso, completamente unificado com o bem. É muitas respostas na constelação familiar. É realmente um divisor de águas. Não só a terapia em si, como uma filosofia de vida mesmo, que você pode aplicar na tua vida pessoal, você pode aplicar na tua empresa, você pode aplicar nos relacionamentos. Então, a constelação vem aí realmente com um grande propósito. O próprio Bert Ellinger já falava que é mais que uma terapia, que é uma filosofia de vida, é para a vida. É uma expansão de consciência, ele falava. É um novo nível de consciência. E eu acredito muito que realmente é isso mesmo. Então, vamos lá. Todo mundo já me conhece. Eu sou a Cláudia Pirola. Vim parar de paraquedas há dois anos atrás aqui no canal da Michele. Né, Michele? E foi aqui também que eu expandi muito. Quando a gente passa lá pelo curso dos Criadores de Mudança, a gente expande o coração e a gente vai para o nosso propósito. Né, Michele? Ai, sabe, Claudinha? É, com certeza. Quando a gente olha e faz uma retrospectiva de tudo que a gente passou, né? E quando a gente se abre, se permite e sabe que as pessoas certas vão chegar na nossa vida, né? O local certo, as pessoas certas, o conteúdo certo, quando a gente tem um objetivo nobre. Então, gente, é muito bacana porque nós não nos conhecíamos antes dos Criadores, né, Claudinha? Assim, que a gente tem, às vezes, amizades e conexões de infância, de adolescência, né? E, às vezes, essas pessoas se juntam. Mas aqui foi completamente diferente, porque a conexão, ela foi de alma, né? Aqui, quando a gente entra nessa conexão, quando a gente se conecta com a nossa família de alma, o movimento, ele é diferente. Porque ele não é colocado um movimento no físico, e sim, é no campo, né, Claudinha? E, assim, o mais bacana é que a espiritualidade, toda a igreja, ela vai unindo e vai colocando, vai fazendo o movimento de forma sutil e de forma natural. Gente, pensa que a gente um dia programou que ia estar aqui? Eu tenho certeza que a Claudinha não programou. Nem eu programei. Se a gente for olhar assim, olha, vamos pegar ali, há oito anos, nove anos atrás, eu jamais imaginei que eu ia estar aqui, né, com vocês, que eu ia conhecer a Claudinha, a Tânia e todo o movimento, que eu jamais imaginei que Criadores de Mudanças ia acontecer, SOS por Gaia ia acontecer, Conexão Gaia, Inspira a Vida, todos os movimentos que a gente faz aqui. Jamais, gente. E por quê? Né? A gente tinha, vivia outros padrões. Então, aqui é que é bacana, quando a gente se permite, a gente se abre, a gente aceita ajuda espiritual, porque tudo inicia na nossa busca, no autoconhecimento. Todos nós viemos buscar, né, buscar respostas sobre as nossas vidas, sobre o que acontecem com nós. Então, como a Claudinha falou, a constelação familiar, ela, ela, hoje, ela nos traz respostas tão importantes, que fazem todo sentido para o nosso autoconhecimento. E isso assim, gente, não para aqui. É muito mais, é além. Enquanto nós estivermos vivos, nós estamos aprendendo. E como a Claudinha falou, vocês nos ajudam pra caramba. Vocês não fazem ideia o quanto vocês são importantes e especiais pra gente. Porque todo o conteúdo que a gente traz aqui, vocês não fazem ideia de expansão. Porque a gente tem que pesquisar, a gente tem que estudar, a gente, pra poder apresentar algo que vai fazer sentido pra vocês. E a expansão interna nossa, ela é tão grandiosa, porque o entendimento e a compreensão, eles, como é que se chama? Eles ficam mais sólidos, é isso, Claudinha? Mais fortes? Qual é a palavra que a gente pode usar pra isso? E você disse, assim, uma coisa assim, você respondeu muito das perguntas dos meus clientes, e eu acredito que todo mundo. E é, você não sabe aonde tudo isso vai levar. Porque a gente viveu um dia de cada vez, e a gente experienciou os desafios um dia de cada vez, né? A gente foi fazendo uma construção, então, às vezes, as pessoas, elas chegam muito aflitas, querendo que o autoconhecimento, querendo que essa expansão drope do dia pra noite, e não é assim, né? Não é assim. Você respondeu exatamente, exatamente essa pergunta. É uma construção de cada vez, e a gente sabe que daqui por diante vai ser uma outra construção, e a gente nunca para, né? Tem que persistir. Cair, levanta, cair, levanta. Um dia de cada vez, um mês de cada vez, vai passando os anos, mas olha quantos anos pra gente alcançar esse nível de consciência. Quanto tempo, quanta história, né? Então, persistam, não desistam nunca, porque o futuro realmente é revelador quando a gente está vivenciando o presente, né? na sua intensidade aí, né? Ah, é muito lindo, né? É viver o momento presente e deixar com que seja feita a vontade de Deus. Deixar fluir. Então, assim, o tema é um tema bem relevante pra mim, bem especial, porque, né, eu acredito, assim, que a questão de pai e mãe realmente é uma questão que mexe muito com a gente, pai principalmente, né? Os dois são, assim, na constelação familiar, a gente vê que os nossos ancestrais é aquela montanha de força que nos traz aqui. Então, sempre quando eu estou no atendimento, eu sempre falo, a partir de agora, não é você que eu olho, você é a resultante de tudo isso, mas quem trouxe, quem fez as coisas acontecerem foi os ancestrais, né? Foi os nossos avós, bisavós, paparavós, quantas gerações até chegar aos nossos pais pra chegar até a gente. Então, como eu sempre digo aqui, não foi o acaso que me levou à constelação familiar, porque eu tive muitos clãs pra ressignificar, né? Clãs adotivos, eu sou filha adotiva, eu fui adotada com um mês e 15 dias, mais ou menos. E o clã biológico, o meu pai em si, eu não conheço pessoalmente, olha só, que interessante. Eu não conheço pessoalmente, né? Quando meu filho completou 20 anos, me despertou, quando meu filho nasceu, hoje ele tem 20 anos, quando ele nasceu, eu tive muita vontade e curiosidade, porque daí eu gestando, eu tendo essa conexão de gestar uma vida, eu parei pra pensar, mas qual foi o útero que me abrigou? E isso me incentivou a ir atrás da minha mãe. Então, foi um divisor de águas, porque ali eu conheci as minhas raízes e as semelhanças, e a maneira de viver, enfim, foi um fechamento de ciclo incrível que eu apresentei na última live, foi na live das mães. Hoje, na construção do pai, é muito interessante, por quê? Porque a gente faz espelhamento das nossas dores, né? E o que é esse espelhamento das nossas dores? Eu tive um pai adotivo maravilhoso, né? Ele realmente, ele me completou muito em me levar pra vida, em acreditar. Só que sempre existe uma lacuna dentro da gente, que muitas vezes, a gente nem a gente sabe por que a gente sofre, nem a gente sabe que existe aquele vazio dentro da gente. e eu espelhei todo esse vazio nos meus relacionamentos. Então, eu não tinha uma identidade real própria, muitos conflitos a serem tratados. E quando eu fui parar, quando eu conheci a constelação familiar, eu entendi que eu espelhava o vazio do meu pai biológico no meu marido. E ali fazia todas as desconstruções, porque a gente espelha essa dor. Então, o tratado masculino aqui é realmente, né? É tratar das nossas dores, é entender, né? Que cada um fez o que realmente pôde. E como o Bert Ehringer disse, que a vida está acima de qualquer coisa, né? A vida que se processou por eles e nos deu a oportunidade de estar aqui hoje fazendo essa construção é maior que qualquer coisa. É maior que qualquer dor, é maior que qualquer trauma. Então, hoje, eu me vejo muito abençoada por esse pai que eu não conheço, mas ele vive em mim, né? 50% de mim é ele, é os meus avós maternos, os meus bisos, os meus tatos, que eu não conheço, mas que estão aqui reverberando nas minhas células. Então, essa é a honra que a gente se adentra no dia de hoje, né? Falando aí dos pais. Vamos lá, Mika, passar à frente? Aí o nosso tema. Qual é a relação do pai com a abundância? Então, a gente vê que existe aí, né? Uns 50% de cada um, como a gente falou. A abundância é o que a gente falou, né? A prosperidade verdadeira. É a abundância em todos os dias da vida. Porque a felicidade, ela tem que vir dentro de uma completude. E o pai é aquele que se leva para a vida. Então, na constelação familiar, a parte simbólica do dinheiro, visto que o dinheiro é uma energia, a mãe seria o pote de dinheiro. Por que essa simbologia? A mãe é a que carregou no útero, é a que fez a nutrição, né? Ali foram formadas todas as células e ela manteve isso dentro do útero. Então, a mãe é aquela que preserva, né? A mãe é aquela que protege. E o pai é aquele que, ao partir do nascimento, leva para a vida. Então, é muito interessante da gente observar, e agora, com toda essa experiência, com todas essas curas, eu vejo aqui na minha casa isso acontecendo. Por quê? Porque a mãe é a que protege, a mãe tem medo que as coisas aconteçam com o filho. E o pai, não. O pai tem uma confiança de que o filho vai conseguir. O pai é aquele que realmente empurra para a vida. Então, quando a gente está numa harmonia de um relacionamento normal entre casais, a gente vê isso acontecer. e quando não existe, né, essa harmonia, quando existe algum ruído, alguma coisa que acontece nesse meio, geralmente, as coisas acabam sempre se equilibrando por conta disso. Pode passar mais uma ali. Que interessante, né, Claudinha? Tudo isso que você está falando é o pai que leva para a vida, né? Vou deixar você fazer toda a apresentação, vou anotar as minhas perguntas aqui, porque eu também vou ter perguntas para você. Vai interagindo comigo que é maravilhoso você falar. Às vezes passa e realmente a gente não tem essa noção, né? E vão prestando atenção que eu não precisei, né? Eu não sei o que o universo ainda tem para mim, eu não sei se algum dia eu vou ter contato real e físico com ele, mas quando eu comecei a prestar honras e ter essa consciência de que eu vibro o meu pai em mim, independente se eu conheço, independente de tudo que foi gerado a partir do trauma, né? De rompimento, eu posso acessar essa força. E isso que é muito incrível, né, Mi? E essa era a minha pergunta que eu ia fazer para você, Claudinha. E quando, né, não tem o pai, né? Como é que faz? Porque está aqui dentro, está dentro do nosso DNA, né? Como é que essa força e através do campo também, talvez, dele, independente de onde ele esteja, porque a nossa energia, ela ultrapassa o físico. E o quanto esse pai também, às vezes, que pode estar fora do físico, mas está nesse campo aqui, né? O quanto ele pode estar emanando luz e amor para aquele filho? que já partiram, né? Os pais que já partiram, as dores, né? Sim, é inerente, né? A força ancestral, ela é inerente ao ser, tá? A gente entendendo, porque é aquela primícia, né? Os nossos pais, independente da nossa história e do que foi, eles sempre serão maiores, porque o dom da vida veio por eles. e isso, né? Segundo Bert Scheringer, é algo que não tem preço, é algo que realmente é inquestionável o valor da vida, né? Ali diz assim, o pai nos leva no mundo e a nossa mãe se mostra como o eixo de nossa vida. Então, é bem interessante, né? Porque tem, eu não sei se vocês já ouviram essa frase, é uma frase muito antiga, né? Do relacionamento de homem e mulher, aonde a mulher seria, você já ouviu isso, Mi? A mulher seria a parte do pescoço e o homem a cabeça, né? Olha só que interessante. Não, não tinha ouvido isso ainda. Olha só. Tô aprendendo, Claudinha, aqui também. É um ditado antigo, assim. Muito, muito. E outra coisa, né? Por trás de um grande homem, por trás de um grande homem, sempre existe uma grande mulher, porque ela, né? Ele vai para a vida, mas quem direciona ela, né? A sabedoria materna, digamos assim, né? Então, aqui nessa frase, o que diz é exatamente isso, né? que é também de encontro com a questão da proteção da mãe, né? O eixo da nossa vida é realmente a mãe protetora, a mãe que protege, a mãe que zela, que cuida, né? Só que se isso é muito, prejudica, né? Tudo que é muito, prejudica. E é onde entra o pai. Não, deixa, né? Deixa ir para a vida, né? Desde pequenininho lá, né? Não vai andar de bicicleta, nossa, mas vai se ralar todo e tal, mas deixa, vai cair, vai levantar. E ali a força do pai já estaria atuando para a pessoa ir para a vida e não sentir medo lá fora, sabe? De saber que o pai realmente é essa força também que sustenta. Então, essa autoconfiança que é gerada, geralmente ela vem na força do pai, porque é o pai que mantém e acredita, né? Que aquele ser, ele vai, ele vai conseguir, né? Ele tem essa força, porque a mãe sempre, ela olha com muito medo para as questões, né? Até mesmo pelas próprias questões interiores, né? Um pouco mais ali cuidadosa e às vezes não... Então, quando existe esse equilíbrio, realmente se processa aí a abundância. E a gente, levando para o nosso tema, né? A mãe seria ali a parte de ganhar o dinheiro da profissão e o pai seria aquele multiplicado e sustentar lá fora. Para que exista esse equilíbrio. E mesmo que o pai, às vezes, não esteja presente, essa mãe, ela também pode acessar esse masculino dentro dela, né, Claudinha? Com certeza. Com certeza. É incrível a quantidade de mães, né? Que levaram os seus filhos. Eu falo isso por mim, né? Que nem assim, eu tenho dois filhos. Um tem a convivência com o pai, mas a minha filha mais velha não. E eu tive que fazer muito esse papel do pai de vai para a vida. Coragem, né? Mas naquele primeiro momento, quando a gente é mãe, a gente tem aquela superproteção. Ai, meu Deus, né? O que vai acontecer com a minha filha? Enfim. Só que, quando a gente não tem o pai, a gente precisa, a parte do pai presente, nós, como mães, também podemos acessar esse campo que nós temos aqui do nosso pai, né? Exatamente. E, de novo, autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Autoconhecimento, você é, você não teria esse relacionamento. Você ia querer deixar embaixo da asa, né? É. Mas vai, vai para a vida. Vai lá. Agora é a hora, né? Então, assim, ó. Esse masculino também reverbera dentro da gente, porque nós temos também o feminino e o masculino dentro de nós, que, através do autoconhecimento e a constelação, ela é, como a Claudinha falou, ela nos traz respostas e nos ajuda até mesmo a fazer essa, a fazer essa ligação, entrar nesse campo para que a gente tenha o equilíbrio, porque é aqui, né, gente? A gente está sempre buscando equilíbrio. Falta, às vezes, algo numa parte. Se a gente não tem, o que a gente vai fazer? Vamos ter que trabalhar aquela parte ali para equilibrar. E aí, despender de uma energia focada naquele objetivo ali. Vai lá, Claudinha. Vamos lá. É isso? Isso mesmo. Pode passar mais um. É isso mesmo. Vai lá. Pai representa o espírito, a vontade de fazer e se arriscar. É um amor diferente do materno. Então, realmente, né, vai bem contra o que eu já falei anteriormente. Então, a gente traz aqui as nossas experiências, né? Eu demorei muito, né? Como eu fiz esse espelhamento, né, desse vazio do meu pai no meu marido, eu demorei muito para voltar para o meu lugar e devolver o lugar do pai. Porque eu era, né, daquelas que acolhi embaixo da asa. É muito incrível, assim, o medo, a superproteção, sabe? E quando eu devolvi o lugar do meu marido, ele pôde ser pai dos meus filhos realmente. Porque ele estava com a força, né? Vai, você consegue. Então, isso mudou o destino dos meus filhos. Olha que interessante. Muito interessante. Porque realmente é um amor diferente mesmo, né? É a questão da autoproteção, né, que existe da mãe e essa autoconfiança que existe no pai é primordial na hora da construção psicológica desse filho. E como é importante, né, Claudinha, a gente ter esse empurrão do pai. Porque, vamos dizer assim, esse empurrão amoroso, tá, gente? Que eu quero falar, né? Porque, assim, a Claudinha, você falando aqui, eu estou buscando a minha criança lá, né, aos meus cinco, seis anos. Onde a minha mãe tinha exatamente essa questão de colocar e a gente pode fazer essa reflexão, né? A mãe me colocava aqui, né? Não se machuca, não vai. E o meu pai, gente, aos cinco anos de idade, me ensinou a nadar no mar, aonde não quebrava as ondas. Por quê? Para tirar o meu medo. E o meu pai foi aquele que me trouxe a coragem. E desde pequenininha, eu tinha esses flashes de experiências com ele e engraçado, sabe, Claudinha, que ele sempre me trazia para esse espaço de coragem. Vamos lá. Tu consegue. E isso me trouxe essa força, essa coragem. Então, assim, se tiver alguma sensação de medo, o medo, ele pode estar ligado até mesmo, porque também tem uma outra parte que eu acesso, que eu tinha muito medo, mas de algo, né? De algo que eu precisava expressar e eu não tinha aquela segurança. Por quê? Porque não tinha, acredito que faltou uma parte aqui, ó. uma parte daquela sensação de não ter a proteção do acolhimento sobre algo que vai acontecer, sobre uma expectativa que você precisa às vezes expressar e você não consegue expressar. Isso tem a relação também com o pai, Claudinha? Com certeza. Você disse aí bem, bem, essa relação de autoconfiança realmente ele vem muito pelo pai, né? Por essa energia. Porque se a gente for levar, claro que a gente não vai desdobrar isso hoje, mas se a gente for desdobrar para a energia do yin e para a energia do yang, a gente vê que o yang, que é a força masculina, ele é o do fazer, ele é o de ir. Por isso que a gente tem essas duas energias dentro da gente, né? Uma que vai ali, vai pensar, vai protelar, vai refletir sobre aquela que chegou, não, agora é hora de ir, agora é hora de fazer, né? E esse yang é a expressão, ou pelo menos é para ser a expressão do pai, que é aquele que fala, não, você vai, independente do que acontecer, vai ser uma experiência, né? De dor ou de sofrimento, alguma coisa, mas você vai. Então, quando você tem essa força, o medo que aparece para a gente fazer as questões, sair da zona de conforto, né? Ir para a vida, né? com entusiasmo, está na força do pai, com certeza está na força do pai. Respondi-me, é isso? Claro, muito, perfeito, gratidão, Claudinha. Vamos lá, então, pode ir. Passando? Passando. Olha lá, o pai expande o que a mãe trouxe, ampliando os limites da função dela. é, de novo, né? Sempre vai cair no mesmo ponto, né? Da proteção da mãe e o pai levando para a vida. E isso, quando a gente fala na constelação familiar, né? A gente pode ir fazendo as nossas reflexões da nossa própria história. Porque, assim, a gente vem numa reconstrução, digamos assim, de toda uma ancestralidade que sofreu demais, né? A gente vem aí de um domínio patriarcal de gerações, né? Então, dentro de nós, muitas dores estão sendo tratadas e curadas, né? Nós estamos na cura ancestral, né? Bem nesse ponto que a gente se encontra hoje. Transição planetária. Transição planetária. O quanto a gente está buscando isso? Então, obviamente, que nós não tivemos pais perfeitos, nós não somos perfeitos e os nossos filhos ainda carregarão traumas de tudo isso. Porque a gente está fazendo o nosso corte agora de tudo isso. E o corte só pode fazer por um viés, que é pelo amor. E quem de nós não carrega traumas em relação a isso? Né? Quem que esperava, né? Ter um pai amoroso, um pai que tivesse presente, um, né? Todos nós temos as nossas próprias questões. Só que o que que a constelação familiar traz, assim, de diferencial? Que a gente pode honrar esse pai e herdar essa força ancestral independente do que foi. Porque a dor, o trauma que existe, a gente pode acolher lá na nossa criança interior e nós, no nosso adulto, acolher essa criança e a parte do pai ficar com a parte da vida realmente, você honrar a vida que veio por ele. Quando a gente compreende isso, é uma mudança de chave muito grande, sabe? É o soltar do passado e caminhar para o futuro realmente, assim, sem o peso de tudo isso. Porque não é mais para ter peso, né, Mi? agora, a transição planetária, a gente vai ter que aprender a soltar os pesos, a bagagem, as mochilas, as trochas, sabe? Porque é muito real. É, é muito real isso, né, Claudinha? O quanto é importante a gente soltar e deixar aí energias que não servem mais. Olhar atrás, né, de um contexto, entender o que aconteceu por ali. Eu tenho certeza que quando a gente começa a abrir o campo e a olhar com mais amorosidade, fazendo o nosso autoconhecimento, através da constelação familiar, a gente consegue olhar por trás exatamente do que aconteceu com o pai, né, para ele e com a mãe, né, para que então a gente também entenda a nossa história e quanto mais a gente honra, mais a gente cura, né, Claudinha, essas camadas tão importantes para a gente então acessar essa abundância. Exatamente, vamos lá, pode mudar mais um. Exatamente. Aí, e aqui... Nossa. Diga, Mi, aí, isso aqui... acontece, como é que é? Como é que funciona isso? Ai, Claudinha, olha só, que importante. Não, eu vou deixar você falar esse slide aí, porque essa é uma realidade que muitas pessoas vivem hoje, né, muitos casais vivem hoje. Exatamente essa imagem. Então, vamos lá, Claudinha, o que você tem para nos ensinar sobre isso? Aqui, autoconhecimento, né, por isso que eu digo e redigo e sempre vou dizer, acho que até o final da minha jornada nessa terra, autoconhecimento é tudo. por quê? Porque quem tem autoconhecimento e um autoconhecimento profundo, né, de si mesmo e sabe quem é, você vai saber na hora de um conflito diferenciar muito o que é a sua dor, né, em si e fazer essa separação para não passar para os filhos. Porque o que acontece? Quando eu falo do outro, né, quando eu eu passo de uma forma não que seja equivocada, porque ali o conflito existe, a dor existe, o trauma existe, mas quando eu já tenho um autoconhecimento para dizer para o meu filho que independente de qualquer coisa, você tem um pai independente da personalidade que esse pai criou, as suas células elas foram, né, elas têm 50% de toda essa estrutura paterna, aí eu acredito que a gente vai estar num momento de cura muito grande do planeta de todos nós, porque ainda é um assunto muito delicado, né. Bastante, né, Claudinha, aqui é um ponto bem importante, gente, que até está vindo aqui algumas questões, a Claudinha está falando, algumas questões estão vindo aqui, até porque a gente também faz os nossos atendimentos, tivemos as experiências na nossa vida, a gente sabe que a memória do trauma, ela influencia diretamente na nossa vida hoje, e quando nós conseguimos fazer o autoconhecimento profundo, como a Claudinha falou, e utilizando a constelação familiar, a gente tem um entendimento, uma compreensão maior de todos os fatos, e aqui a gente consegue trazer até mesmo para o nosso ambiente familiar, independente de como ele esteja, o pai dentro de um teto ou não, mas esse pai está lá, honre ele, ele está presente também, no campo desses filhos, porque é 50%, e gente, tem uma questão muito grande que acontece, que eu vejo acontecendo muito isso entre os casais, que é o seguinte, se vive ali 20, 30 anos, 40 anos de casamento, a mulher, ela, a figura feminina, ela espera, ela, todos nós como criança, nós temos as nossas necessidades, que se ela não foi suprida na nossa infância, algo vai reverberar aqui no nosso adulto, então existem muitos casais que o que acontece, a mulher ela é a parte, exatamente isso que a Claudinha falou, esse eixo, essa parte emocional, o pai é a parte mais racional, a parte mais material, tanto que ele provê, ele expande essa questão aqui da mãe, e o que que acontece, a mulher por sua vez, ela espera depois de anos, que aquele marido, ele continue sendo amoroso, sendo carinhoso, sendo, né, só que nem sempre isso acontece, e os conflitos, acontecem muitos, muito deles por causa da nossa mente, da mente, a mente vai deduzindo coisas e vai atraindo até mesmo os conflitos ali, perante algo que não foi suprido ali naquela infância, e a constelação, ela vai trazer essa clareza, e o autoconhecimento também, quando se tem muitos anos juntos, nem sempre, seria ótimo, maravilhoso, como a Claudinha falou, né, a gente ter os nossos pais, né, o pai amoroso com a mãe, a mãe fazendo papel, aquele, aquela família perfeita, né, que a gente olha às vezes pro telhado do vizinho, acha que é perfeito, só que se, né, o telhado também é de vida, então assim, todos nós temos as nossas pendências kármicas, onde nós trabalhamos dentro dessa família, se a gente veio com essa família, pode ter certeza que algo que existe ali, é o amor que precisa florir ali, por que que viemos como mães, pais, filhos, né, porque o amor precisa prevalecer ali, só que nem sempre a gente consegue ter esse entendimento, por que? Existem vários tipos de personalidade, e nem sempre uma personalidade, ela consegue, ela consegue trazer harmonia com a outra personalidade, principalmente aqui no ocidente, onde a gente tem padrões, né, que a gente utiliza muito o visual pra receber esse parceiro ou essa parceira, só que não entende a fundo como é que a personalidade daquela pessoa, e isso traz frustrações, até mesmo rompimento, por que que hoje em dia o índice de casamentos, né, o índice de divórcio tá lá em 160%, né, é tremendo a quantidade de divórcios hoje, no ocidente, devido a essas questões, porque o que que acontece, né, o gatinho vai ali pra balada, a gatinha tá ali, se encontra, olha lá, a atração, daqui a pouco estão lá, já estão juntos, estão casados, e aí formam uma família, mas não sabe o que que veio, né, qual é a personalidade do que tá ali, e quando a gente começa a fazer esse filtro, nós começamos a entender que o nosso amor maior está aqui dentro de nós, e a gente entende o outro também, que às vezes o outro, ele ama de forma diferente, não é daquela forma que nós conseguimos expressar o amor, às vezes ele expressa o amor dando coisas, né, materiais, e a mãe, a mulher, ela espera o que? Ela espera o romance, ela espera ser convidada pra jantar, ela espera flores, e às vezes aquele, né, não dá aquela vibração, não é isso, Claudinha? Sim, uma dica, aquele livro, As Cinco Linguagens do Amor, expressa exatamente isso que você está falando, né, cada um tem uma linguagem de amor e a gente interpreta errado, né, porque isso acontece com a gente diariamente, né, eu sou mais afetiva, o meu marido é mais do fazer, então a forma de expressar o amor dele é totalmente diferente, muito legal, muito interessante, e olha só, nessa figura, eu me via muito nessa figura dessa família aí, por quê? porque como eu disse lá no começo, eu espelhava o meu vazio do meu pai no meu marido, e ali os conflitos reverberavam, porque era bem essa expressão, eu protegia os meus filhos embaixo da asa e ele era um intruso, digamos assim, e só foi apenas na primeira sessão de constelação familiar que eu seria mais um desse índice aí, mais uma divorciada desse índice que você falou, e eu fui para o campo e eu fui ver, né, o que estava acontecendo, eu me lembro na época, anos atrás, que a primeira coisa que eu perguntei, assim, é a falta de amor? Ela falou, não, não é a falta de amor, olha quem está entre você e o seu marido, e estava lá, o meu pai biológico, né, a minha mãe biológica e o meu marido lá do outro lado, então ali eu falei, mas como isso é possível, né, como isso é possível? Eu nem conheço o meu pai biológico, foi a minha expressão, e a terapeuta na época falou, não, vocês tiveram, você carrega ele em você, vocês tiveram, no momento da concepção, ali você teve a memória dele, e ali a gente pôde colocar as coisas no lugar e reconectar, hoje eu sou franca em te dizer, né, que com certeza essa questão do esperamento também é um assunto que, né, que a gente pode abrir em outro, né, porque aí vai envolver física quântica, a cocriação, até, eu acredito muito hoje, fazendo uma reflexão, que até a escolha do meu marido foi por conta da influência dessa dor, né, porque, olha que interessante, gente, o quanto que a gente cocria o nosso cenário, eu escolhi um marido caminhoneiro para se casar, ou seja, um ser que está sempre ausente, e até eu entender, né, da onde que vinha a dor, eu não conseguia ter uma conexão, porque era uma pessoa que vinha e ia embora, que vinha e ia embora, então veja o quanto que a nossa dor, o nosso sentir, ele reverbera no nosso cenário, é a cocriação que a gente fala, quando a gente cocria, né, esse espelhamento, ah, num carro, numa casa, numa realização, a gente fala, nossa, eu cocriei isso, né, Vi? Nossa, eu fiz pensamento positivo, e senti, e visualizei, mas e quando são as coisas negativas, né, e quando são os conflitos, aí eu tenho que entender que a energia, a criação, ela é neutra, você que dá o tom, se existe dor, você vai espelhar dor, não tem como ser diferente, né, é uma lei, é a lei universal da cocriação, e só a partir desse entendimento, trazendo o meu pai, trazendo a minha mãe, eu pude voltar para o meu lugar, e assim olhar para o meu marido, isso depois de uns 25 anos de casamento, a gente fez essa reconexão, então veja o quanto que a constelação realmente ela leva para uma autorresponsabilidade muito grande, o outro existe, o outro faz isso, o outro, tem todo aquele cenário do outro, mas e eu, o que que eu estou espelhando para que isso aconteça, e nos empodera demais, porque se tem algo que nós, porque a gente não pode transformar outro, a gente pode transformar nós mesmos, então traz aí o poder, ele volta para as suas mãos, e você consegue concretizar e fazer acontecer, né, diga-me, eu estou te ouvindo, eu quero te ouvir, Claudinha, senão eu fico falando aqui demais, vamos lá, vai, lá no final a gente fala, muito importante, muito demais, né, assim, isso é muito importante, cada palavra, cada imagem, ela reporta, eu tenho certeza que todos que estão aqui ouvindo você falar, ouvindo a gente falar aqui, deve estar refletindo aí nas suas vidas também, trazendo essas memórias lá do pai, da mãe, quando era criança, trazendo também informações importantes aqui, quantos casamentos poderiam, né, ser reconstruídos e não rompidos devido ao autoconhecimento, ao entendimento da constelação familiar, né, quantos desses casamentos poderiam ter reconectado, né, às vezes esse autoconhecimento, essa, essa, todo esse entendimento acontece depois de toda aquela dor, de todos aqueles conflitos, de tudo aquilo que essa família passou, né, e que precisou daquele romper para que aí os dois conseguissem fazer o seu trabalho de autoconhecimento, né, cada um está no seu processo, a escolha está exatamente no que eu quero, eu posso, eu mudar a mim, mas eu não posso mudar o que o outro pensa, a forma que o outro está, o processo dele, e aqui é muito importante, né, Claudinha, quando a gente tem esse entendimento, porque tem muita gente que está no relacionamento e continua naquele relacionamento achando que vai conseguir mudar o outro, né, e faz de tudo, e se desdobra, e se doa, e serve, e está ali achando que vai conseguir uma da outra, e não consegue, muito importante, não consegue, e aqui você pode adiantar o outro slide também, aqui é tão importante falar que muitas vezes, a gente vê, né, como no campo, né, os clientes que trazem, eu sou franca em te dizer que 90%, talvez até 95%, ou talvez até 99% dos rompimentos não é falta de amor, principalmente quando é uma relação a longo prazo, não é falta de amor, mas o embate ali dos egos faz essa separação, muitas vezes um dos cônjugos olharam lá a relação do pai e da mãe, né, quanta dor a gente pegou da nossa mãe contra o pai, né, e daí a gente julgou o pai, quando a gente julgou o pai, a gente pegou aquele destino para nós, né, então, o quanto que é importante fazer essa reflexão, voltar para a nossa condição de pequeno como filhos e deixar o destino deles com eles, já que eles são os maiores, e ressignificar e fazer tudo de uma outra forma, né, porque eu posso honrar, eu posso tomar essa força, sendo equilibrado, sendo uma família feliz, sendo próspera, né, eu não preciso mais carregar tudo isso para honrá-los, né, então, vamos lá, olha aí, quem rejeita o pai rejeita a si mesmo e sente-se vazio, sem realização, sem propósito de vida, então, aqui, fica muito claro tudo isso que a gente falou, né, se eu sou 50% pai, como que eu vou ser contra, contra o pai, então, eu rejeito a mim mesma, né, eu rejeito a mim mesma, e aqui, gente, que eu entendo que muitos traumas aí, né, muita coisa. Nossa, Claudinha, eu estou lembrando agora de uma, de uma situação que eu vi acontecer e que eu vejo, né, isso acontecer assim, olha, isso é gritante, tá, gente, essa questão que a Claudinha está falando aqui, quem rejeita o pai rejeita a si mesmo e sente-se vazio, sem realização, sem propósito de vida, 50% está aqui nesse ser, mas tem pessoas que não entendem o processo do pai e não tem um auto, não tem um perdão, né, e o auto, e o auto perdão de não conseguir às vezes perdoar, né, e sim, a gente sabe que todos nós passamos, tivemos experiências, né, talvez tenham experiências muito mais traumáticas, né, pessoas que sofreram realmente às vezes questões bem, bem significativas com o pai e com a mãe, às vezes, né, lá na infância, mas a gente vê isso acontecendo na vida das pessoas, eu vou dar um exemplo aqui, Claudinha, que eu vi acontecer, tá, durante muitos anos, durante muitos anos, eu convivi com um casal, esse casal, ele, o homem, ele, tinha tudo pra dar certo, na adolescência, ele era um cantor, ele tinha uma voz, assim, olha, incrível, uma banda que poderia dar muito sucesso, muito sucesso, até hoje, né, porque as bandas, elas vão indo, o que aconteceu? Num determinado momento da vida, pelos 21 anos, ali, se eu não me engano, eu acho que foi isso, esse rapaz, é, teve um conflito muito grande com o pai, o pai, por sua vez, tinha um negócio, e esse negócio não deu certo, e utilizou, pediu pro filho, pra que o filho, então, dispendente do nome dele para o negócio do pai, só que sim, esse filho, trabalhava junto, né, no negócio, e automaticamente, tinha essa banda, e o que que acontece? Esse pai, por causa de situações, impostos, e coisas, o que que aconteceu? ele faliu, ele quebrou, e aí, o que que aconteceu? Esse filho, tem uma mágoa, muito, iniciou uma mágoa, muito grande, pelo pai, muito grande, pelo pai, e não consegue, perdoar o pai, até hoje, mas deixa eu falar, voltar um pouquinho atrás aqui, ele não conseguia, perdoar o pai, e ele acusava o pai, e ele, e ele, maltratou, tinha muita raiva, muito ódio do pai, porque o pai, né, sujou o nome dele, e o que que aconteceu com ele? Ele tinha essa banda, ele entrou, numa depressão, tão grande, que, num show, com mais de duas mil pessoas, aqui no Araújo Viana, em Porto Alegre, ele ia cantar, e ele, não quis, e tiveram que desistir, desse show, e ele ficou, em cima de uma cama, porque ele, não perdoava, o pai, de raiva, de ódio, e entrou, num buraco profundo, o que que aconteceu, aos 28 anos, se eu não me engano, foi isso, tá gente, é, porque, faz tantos anos, que eu ouvi essa história, que, às vezes tem coisas, detalhes, que eu não vou lembrar, ele, quebrou a coluna, 24, uma coisa, ele quebrou a coluna, olha só, e aí, eu acho que foi aos 28, que ele teve que fazer cirurgia, não me recordo, mas bem novinho, ele quebrou a coluna, depois, desse, dessa evidência, e aí, o que que aconteceu, ele teve que fazer uma cirurgia na coluna, olha o que que é a coluna, teve que fazer uma cirurgia na coluna, então, assim, é, a última vez que eu vi, né, ele já estava com mais de 50 anos, e a vida financeira dele, nunca prosperou, e o pai, tinha uma vida muito próspera, ele tinha, sabe, tinha, realmente tinha uma vida bastante próspera, inclusive, ele deu um apartamento, para esse filho, né, para a família, como um pedido de perdão, acredito eu, também, quando ele casou, mas ele, até hoje, nunca prosperou na vida, então, olha como que, e ele continua rejeitando o pai, até hoje, ele não perdoa o pai, olha só, como é importante, a gente fazer essa reflexão, eu estou trazendo isso, tá, gente, para vocês, porque, assim, tem coisas, às vezes, que experiências que nós passamos, que foi gerado um trauma, e olha como a experiência do trauma, ela reverbera na nossa vida, influencia diretamente na nossa vida, então, transição planetária é isso, é deixar, é soltar, é deixar ir, às vezes, a gente não sabe o que a gente fez, para esse pai, numa vida passada, às vezes, a gente fez coisas, até mesmo, muito piores, mas, às vezes, a pessoa, ela não quer enxergar esse outro lado, e ela está presa naquele pensamento ali, né, Claudinha? Sim, sim, você sabe que a constelação familiar, ela não entra, assim, no mérito de crenças, né, de vidas passadas, essas coisas assim, ela não entra no mérito religioso, de nenhuma doutrina, porém, a gente pode pegar o segundo viés, um outro viés, que seria, né, quem que esse filho, né, realmente está representando, e fazendo essa cobrança, né, com certeza, essa história está lá, às vezes, se você for pegar uma investigação profunda, está lá, nas desavenças lá, com os bisavós, com os tataravós, às vezes, como eu disse em outro momento, né, veio ali, na questão de culturas, que vieram muito sofridas de fora, né, do Brasil, vieram, com muita dor, com muito peso, e esses, né, que a gente chama de excluídos, né, que lá atrás também, não conseguiram ressignificar, não conseguiram perdoar, essas memórias, elas vêm, o pai prospera, mas daí tem um representante que está ali, que não vai para frente, né, e isso faz muito sentido sim, por quê? Porque a gente desdobra, a gente desdobra, você veja, a coluna, é o nosso ir para a vida, né, é o nosso caminhar, é o nosso enraizamento na vida, então, tem tudo a ver, porque a gente somatiza as nossas emoções no nosso corpo, e a nossa energia, ela flui, né, é o que vai chegar para nós, é o que nós estamos fluindo, né, então, infelizmente, nesse caso, ele, ele realmente está todo conectado com essa dor, né, e incrível, porque o que a constelação olha? Se ele não ressignificar isso, isso vai ficar na memória como já ficou lá atrás, então, às vezes, vem os representantes, ah, o filho vem, de repente, até prospera, consegue, mas lá um neto, um desneto, também não vai conseguir prosperar, por quê? Porque fica algo para ser visto, né, fica algo ali que tem que ser cortado pelo quê? Pelo amor, então, se ele conseguir fazer essa ressignificação, antes do, né, do pai desencarnar, ter essa abertura de fazer isso no hoje, no agora, não é nem para, gente, a urgência de fazer reverberar amor nesse planeta, ela é muito grande, e se a gente não começar pelo pai e pela mãe, né, por onde a gente vai começar? E hoje a gente vive uma, uma, a gente vive no campo aqui, né, tanto no ocidente, muito no ocidente, né, a questão do pai, do pai, fora, né, essa mãe tendo que batalhar, tendo que ser a provedora, tendo que cuidar desses filhos, e o pai, às vezes, vai para uma outra família, deixa essa família aqui, né, e olha como, como essa criança, ela, ela vem com dores, e ela carrega isso, e é como a Claudinha falou, olha o senso de urgência que a gente tem, nessa questão do pai, por isso que eu digo, a gente, quem está aqui não é por acaso, é porque realmente precisava ouvir, e estar aqui com a gente, fazendo toda essa reflexão, do quanto é importante honrar esse pai, dói, dói, mas olha por trás, tenta entender o processo, e olhar assim, qual é o que, como a Claudinha falou, né, vai para a constelação, olha, qual é a energia que está reverberando ali, às vezes, dos ancestrais, né, para entender, esse campo, para poder deixar aí, essas energias, e aí sim, porque você veja, né, hoje, a gente fazendo essa reflexão, olha como já atingiu o nível profundo, de entendimento, para nós aqui, né, Mi, você olhar para o pai, você olhar para o pai, é a multiplicação do dinheiro, né, é, é, o sucesso nos relacionamentos afetivos, né, olha quanta coisa reverbera de não olhar, né, olha o quanto a gente perde, né, de estar focado num trauma, de estar focado, tem que olhar, tem que tirar debaixo do tapete, tem que olhar, por mais que doa, tem que soltar e tem que liberar, senão a vida realmente não anda, né. E outra coisa, Claudinha, que eu quero falar muito com as mãezinhas aqui, que às vezes estão lá, né, às vezes está, está magoada, porque o marido, ou companheiro, traiu e fez, e aí leva essa dor para o filho, então assim, evitar de fazer isso, né, o que que tu acha, Claudinha, evitar de trazer, eu sei que não é fácil, né, mas assim, independente de qualquer coisa, lembrar que ele é o pai, é o pai, aqui, né, esse ser. Eu acredito que tem, vamos passar mais um? Eu acredito que tem uma ali, que vai falar exatamente. Ai, que bom, vamos lá então. É a alianção parental, que fala sobre isso. Ali diz, quem não toma o pai pode, pode ter várias profissões e não fixar em nenhuma. Então, a gente volta para o tomar, né, quem trouxe esse tema foi o Bert Ehringer, porque o Bert Ehringer, o tomar é similar no olhar, na visão do Bert Ehringer, é como honrar, né, só que vale a pena aqui falar de novo, a gente falou da outra vez, qual é a diferença, né, do honrar e tomar. Não existe diferença real, porque a função, a essência é a mesma, só que o honrar, ele está muito cunhado nas religiões, né, a gente cresceu ouvindo falar em honrar. E daí, o que que acontece? Como que eu vou honrar o meu pai, aqui o tema, né, da nossa live, se existem traumas. E às vezes, são traumas profundíssimos, né, é dor, é rejeição, às vezes abuso, é muita coisa aqui, é muita coisa mesmo. Então, quando o Bert Ehringer traz esse tomar, é para as pessoas terem noção de que a vida que veio pelo pai é maior do que isso. E eu posso tomar a força ancestral sem ter que engolir esses traumas, eu tenho que tratar desses traumas. E o honrar, ele fica muito cunhado, não, você tem, é assim, você tem que honrar, você tem que fazer. E a gente entende que o tomar, a gente tem que levar isso para a leveza do nosso coração, né, então é pegar coisa por coisa, tratar, pegar a criança interior aqui, né, novamente, a gente trata na criança e a vida que veio pelos ancestrais, né, porque você imagina o pai, você tem que imaginar toda a linhagem que veio atrás do pai. Você tem o pai, mas você tem a vós, bisavós, tataravós, tetravós, tataravós, olha a linhagem, sete gerações, oito gerações, né, é toda essa linhagem que você está olhando quando você toma a força do pai. Então, isso é muito importante porque quando a gente entende isso, faz mais sentido, sabe, do que a gente ter que engolir tudo aquilo que houve e houve, é fato, né, todos nós que estamos aqui nesse planeta, gente, porque não somos perfeitos e o que que leva à reflexão? Se o pai passou qualquer tipo de violência pra gente, de abandono, de abuso, ele também passou. Tanto que já é comprovado, né, todo o abusador também foi abusado. Aí, aí você pode até me questionar assim, mas como? Ele me passou violência, mas eu já consegui passar amor, né, e por que que eu consegui e ele não conseguiu? Surgem muito essas questões. Por quê? gente, a gente está numa outra geração, olha quanto a abertura que veio pra gente se virar. Transição, né, Claudinha? Transição, as gerações passadas, elas estavam muito dentro realmente de uma casca onde só vinha fazendo ciclos de repetições. Com a transição planetária, com a nova era, com tudo isso que vem chegando, explodiu terapias, né, expandiu, assim, de uma forma que tem chegado a cura pra todo mundo, né? O que que é a cura? É você entender a tua própria história e entender o principal. Quanto mais dolorida, quanto mais difícil, quanto mais penosa foi a tua história, mais você se construiu forte e maior é o teu propósito aqui na Terra. eu acredito que se você conseguir levar essa frase pro teu coração, acho que muita carga aí vai ser solta, né, Mi? Muito! E aí a gente se conecta com a nossa missão também aqui, né? Olhando talvez essa... o pai e a mãe transcendendo tudo isso e olhando como portais, né, como almas, não mais como o físico ali, mas entender que é exatamente isso, se aquele, se ele trouxe o trauma, imagina o trauma que ele passou lá atrás, né? E aqui é a transição planetária, que às vezes as pessoas ficam assim, ah, o que é a transição planetária? Às vezes acho que é o exterior, que primeiro é aqui, né? A regeneração, ela só acontece quando a transição, ela acontece, né? Então a fase da transição, todos nós estamos passando por essa transição, o planeta está passando por essa transição, essa transição planetária, só que pra gente poder fazer isso, as terapias, elas explodiram, e a transição planetária tá bem na nossa frente, gente, tá aqui, ó, na frente dos nossos olhos, só que nem todos estão vendo isso. Aqueles que estão expandindo a sua consciência, estão abrindo esse espaço, estão olhando isso com amorosidade, e entendendo, pra gente poder curar Gaia, a gente precisa primeiramente nos curar, e aqui tá o grande ponto. Por isso que nós aqui, a gente, que nem a gente sempre diz, né? Nós somos aquelas crianças índicos que nasceram lá nos anos 40, 50, depois da guerra, né? Da primeira guerra mundial, 50, 60, 70, pra quê? Pra curar esses ancestrais lá de trás, que passaram por todos, imagina, olha só, olha a linhagem que a gente vê, olha o que que já se passou aqui nesse planeta, né? É um planeta denso, é um planeta de imperfeições, nós somos perfeitos na nossa imperfeição, se a gente for olhar todo esse contexto aqui, né? Só que a gente ainda tem muitas questões a serem trabalhadas, e nós chegamos exatamente nesse ponto, gente. Nós somos essas crianças índicos que muitos deram a luz a crianças cristais, a crianças, né? A crianças arco-íris, que estão, né, chegando aí depois desse 2000, justamente pra quê? Pra gente poder olhar pra tudo isso, amadurecer as nossas emoções e elevar a nossa, a nossa civilização, né, humana, nossa raça humana aqui, pra um bem maior de todos, de toda a humanidade, de todo o nosso planeta, aí que, aí sim, transcendeu, regenerou, transcendeu, iluminou. Então, a iluminação, ela acontece através desse conhecimento, que às vezes as pessoas dizem, ai, tá se iluminando, né, e aí tem, aparece aquelas questões, ai, mas você não parece, né, que tem muitas pessoas que estão iniciando o autoconhecimento, que estão iniciando a sua expansão de consciência, mas ainda tem questões bem profundas ainda, emocionais, gatilhos que são acionados, mas que estão sendo trabalhados ali, ela já tá ficando mais consciente. E uma das coisas aqui que é importante a gente entender, gente, quanto mais conhecimento, mais a gente vai acendendo, a ascensão, né, agora, se você pegar todo esse conhecimento que a Claudinha tá falando aqui, e colocar na gaveta, vai descender. Não colocou, não fez o papel, né, Claudinha? Tomar esse conhecimento, né? Tomar esse conhecimento e colocar em prática, né, Claudinha? Tomar em prática, exatamente. E aí, mais uma vez, o autoconhecimento. Porque não adianta você ver como a gente leva já pro nível mais profundo de entendimento. Se eu não me curo, se eu não trato de tudo isso, se eu não expando pelo conhecimento e coloco isso em prática, do que adianta os seres, esses seres, né, que estão vindo aí com toda uma proposta de mudança, virem na nossa família? Como que eu vou tratar esse ser que vai vir totalmente fora da caixa, né, totalmente fora do sistema, né, como que eu vou tratar se eu não tenho a minha própria cura? Eu vou tentar enquadrar dentro de um padrão aquele ser que tá ali também. E isso vai demorar muito mais essa evolução, né, a evolução de todos. Então, assim, o autoconhecimento é pra mim, no aqui e no agora, né, não é pro outro, não é, porque se eu não fizer o meu autoconhecimento, eu também não direciono o meu filho, eu também não vou passar pro meu filho, né, eu passo o que eu sou, né, não adianta eu não internalizar isso, né, porque os filhos, eles pegam da gente o exemplo do nosso dia a dia, não é o que a gente fala. Não faça isso, mas eu faço outra coisa, né, então tem que ser um nível, pra uma mudança real mesmo, tem que ser um nível muito mais profundo, né, em relação a isso. Vamos lá? Podemos passar mais um? É muito difícil ter sucesso na vida se rejeitar ou destrezar um dos pais. Então, agora, né, depois de toda essa explanação, eu acredito que já ficou bem claro isso, né, bem claro de que não tem como, né, independente, então, assim, eu acho que a Mi vai concordar comigo, porque nos atendimentos a gente vê muito essas questões, todos nós viemos com traumas, então a gente conseguiu fazer essa separação pra ficar mais fácil da gente conseguir ultrapassar esse desafio, que é pegar, já somos adultos, estamos no nosso adulto, a gente vai pegar a nossa criança, a gente vai tratar a criança, né, o pai e a mãe, independente do que foi, eles deram o que puderam, né, e isso eu pego, eles são os grandes, né, eu sempre vou ser a pequena, então eu vou pegar a minha criança, vou tratar dessa criança, e o que os meus pais foram, foram, não tem como mudar isso, mas eu posso mudar ressignificando a minha criança e fazendo um novo caminhar a partir de agora, né, e levando amor pelos meus filhos e quebrando eles, porque tudo isso, gente, vai chegar num ponto, quebrar padrões, é isso que é que eu quero, quebrar padrões, se não quebrar padrões, de nada vai adiantar, né, porque a gente vai continuar nos ciclos anteriores e a vida, ela não vai mesmo, ela não prospera, em todos os sentidos, né, pode passar, ali, o pai representa e transmite aos seus representantes o masculino ancestral, e aqui é que começa o drama, né, por quê? Porque o nosso pai é a nossa primeira referência masculina, e o que que acontece? A gente já veio imbuído de muita dor, nós mulheres, principalmente, o quanto que a gente ainda vai ter que curar a nós mesmos, curar as nossas ancestrais em nós, para que esse masculino reverbere de uma forma equilibrada, e esse é o nosso maior desafio aqui nessa terra, né, Mim? A cura do feminino e do masculino divino, né? Aqui a gente já pega um eixo profundíssimo, né? Nossa, é demais, mas tá tudo aqui na nossa frente, gente, tudo, tudo, nos nossos olhos aqui, né? Quem quer ver, vai ver, olha isso, baita dica, né, Claudinha? Exatamente, por quê, né? Porque toda dor que nós carregamos em relação ao masculino já vem de longa data, né? Desde que as nossas primeiras gerações vieram, existe, né, existiu, porque agora eu já entendo que a gente já tá caminhando pra um outro nível, mas esse nível dessa dor do patriarcal, né, existiu todo um, isso também não cabe discutir aqui, mas existiu todo um sistema pra que fosse dessa forma, né? Foi, a parte feminina realmente ela foi submetida, né? A Gaia também, um planeta feminino, também foi submetido, então aqui existe muita dor, dor a gente só vai conseguir curar pelo amor, e o amor ele é muito mais profundo do que a gente imagina, porque a gente vai ter que curar esse sagrado feminino pra acolher o sagrado masculino e a gente conseguir fazer esse equilíbrio, né, Mi? É isso aí, Claudinha, ai, maravilhoso, maravilhoso te ouvir, é isso aí, olha só, como a gente já mergulhou profundamente, né, em todas essas questões, é, quanto mais a gente entende esse processo, quanto mais a gente expande, e é esse o nosso compromisso aqui, né, Claudinha, aqui no canal, como, tanto no canal, como terapeutas também, né, porque, afinal de contas, a espiritualidade, ela fez o, ela completou ali, né, o trio, né, a pirâmide, e quando a gente olha pra tudo isso, a gente entende, assim, o quanto o nosso trabalho interior, ele é reverbera aqui no externo, então, assim, não adianta a gente tentar suprir coisas materiais apenas, se nós não fizermos o trabalho, interior, e isso tá, tá evidente hoje em dia aqui pra todos nós, né, que estamos nos abrindo, nos expandindo, então, Claudinha, sem palavras, continua. É, quando a gente fala no sagrado feminino, às vezes é um termo que ainda, eu vejo que tem pessoas que ainda não, não alcançaram, mas tem muito material, não entenderam, tem muito material aí pra, pra expandir esse lado, né, que o que que é o sagrado feminino é realmente a gente aceitar ser mulher, porque a gente veio num sofrimento tão grande com o masculino, né, as nossas ancestrais ainda reverberou muito a nós, está reverberando ainda, então, muitas vezes, em algum momento da nossa vida, a gente não desejou ser mulher, por conta de toda essa opressão, né, patriarcal que existe, que existe. E a gente vê isso no mundo. No mundo. Então, nós aqui, expandindo consciência, a gente está alimentando aí, né, uma corrente, um bolsão de pensamento, uma expansão muito maior, porque quando a gente aceita ser feminina, a gente volta pro nosso lugar, a gente não precisa mais assumir esse masculino, né, que a gente assumiu esse masculino, porque foi um masculino que oprimiu muito, então, isso a gente vê muito na constelação. Pra mim, não sofrer com o outro, eu assumo essa parte, né, e isso vai muito de encontro, né, muitas vezes, é a mulher que gerencia toda uma família, né, é a mulher que está ali no controle, mas por quê? lembre-se sempre que somos nós que fazemos o nosso cenário, então, Maria, ela tomou um controle e existe um inconsciente nela que ela que tem que ser o masculino pra não sofrer, então, ela assume esse papel, inverte todo o sistema familiar, tira tudo fora do lugar e não tem como dar certo fora de ordem, né, fora da ordem. Por causa das dores. Por causa das dores. Então, de novo, tudo começa em nós, não tem como escapar, né? Vamos lá, pode passar. É, aqui eu trouxe esse termo, não, não, não entendo muito, né, mas eu achei interessante trazer, né, quem tiver curiosidade, depois pesquisa, mas assim, alienação parental é uma lei que existe, né, no suporte, quando um dos cônjuges, no caso ali, já é uma questão de separação ou não, mas é uma lei que foi feita quando um fala do outro e afeta o psicológico da criança. então aqui existe todo um enredamento ali de proteção, né, digamos, sempre pensando na criança, né, que é quando ou o pai ou a mãe toma aquela dor, aquela raiva e transmite, né, para o filho. E também tem uma outra situação, Claudinha, às vezes a mãe tem um entendimento sobre todo o contexto que aconteceu, mas os avós tomaram aquela dor pela filha. E aí os avós podem, né, através das dores deles, trazer esse espelho para aquela criança. Aqui também tem uma outra questão pontual que acontece também, gente, né, Claudinha? Às vezes a gente tenta ali, né, trabalhando esse filho, tá trabalhando essas questões, mas os avós pegam aquela dor ali. E aqui é muito importante a conversa, o diálogo com esses avós para que então esta criança, porque a criança, gente, ela cria máscaras de proteção, ela não consegue ressignificar. E para ela, quanto mais a gente conseguir trazer os valores, né, Claudinha, sobre os papéis importantes do pai e da mãe para que esse equilíbrio aconteça, e claro, né, falar é fácil, né, falar é fácil, mas assim, buscar exatamente essas estruturas e ferramentas que auxiliem nesse, nessa cura do sagrado feminino, que aí começa aqui, com cada um de nós, para que então todo o movimento que a gente vai fazendo aqui, é o que vai mudando todo o nosso mundo aqui, né, como, quem aqui estava comentando sobre os, ah, na nossa última aula agora da, na terça-feira sobre a terapia quântica, a Andréia falou muito sobre isso, ela chegou assim, né, expressou muito, assim, falou mesmo, né, e é bem isso, os multiversos, né, hoje em dia a gente está olhando, tem muitos filmes, né, que mostram os multiversos, né, como se fosse no externo aqui, as experiências externas, só que assim, ó, o multiverso acontece internamente em cada um de nós, né, nós temos aqui o nosso universo interior, a Claudinha tem o universo interior dela, né, os nossos pais, cada um tem o seu universo interior, então são multiversos, né, e cada um atua de uma forma, de uma forma diferente, de acordo com a perspectiva, os ciclos da dor, né, que essa pessoa passou, que esses ancestrais passaram, e que nos trouxeram, e que hoje a gente está fazendo todo esse trabalho para transceder esses ciclos, para que então a gente deixe essas bagagens, essas pedras, essa cruz pesada, que muitos estão ainda carregando, para uma vida mais leve, né, apertar aquele botãozinho do modo viver, né, e aí fica, fica realmente mais leve todas essas questões, né, Claudinha, questões muito profundas, muito pesadas, se transformam. Exatamente, e você vê que interessante, né, essa apresentação, porque assim, você vê que a gente permeia o tempo todo, o que eu recebi, e o que eu estou passando, né, e aqui, quando a gente fala nesse, nesse tomar essa força do pai, aqui em nenhum momento, gente, a gente está sendo comivente com coisas que são totalmente equivocadas, porque tem mães que tiveram seus filhos, e tiveram a colaboração nenhuma dos pais, né, simplesmente, ou sumiram, quantas questões que nem vale a pena aqui dizer, aqui, a gente está desenvolvendo um outro nível, que seria o nível da vida, né, porque existe a justiça, existe o direito para isso mesmo, né, para fazer, para se fazer, cumprir da lei, mas aqui, a gente entra no nível de que quando você nega o pai do seu filho, você nega metade do seu filho, 50% do teu filho você está negando, então, assim, é importante colocar, né, essas questões para que haja um entendimento, né, e muitas vezes essa negação desse pai do filho está na negação lá atrás, que já é a negação do pai, quantos casos a gente pega onde a criança tomou a dor da mãe, né, e foi, e viveu aquela experiência do pai, e agora está fazendo uma repetição de ciclo, né, então, quando você olha para isso e consegue, na verdade, separar os fatores, fica muito mais fácil, eu honro, né, o fulano lá, porque ele é pai, pai da minha filha, pai da minha filha, eu honro por essa vida, né, então, quando você honra por essa vida, você está tomando a força deste ser que compôs aquele ser que está ali também, e isso é uma outra dinâmica, é um outro entendimento que não tem nada a ver com questões realmente imateriais que você tem que ir, tem que buscar, tem que equilibrar, tudo isso, gente, é dentro do coração, não precisa ser falado, não precisa ser dito, é aqui dentro, do coração, ok? Vamos lá, pode passar, olha lá, o pai excluído será visto no representante até ser reincluído na família, então, aqui, né, a constelação, ela fala muito do excluído, o que que são esses excluídos? Uma das leis sistêmicas fala muito sobre a lei de pertencimento, que todos nós, não importa qual geração, né, lá, sétima geração, qual geração, todos têm o direito de pertencer a um clã familiar, então, o que que acontecia nas, e o que que acontece, a gente está tentando mudar, organizar isso, né, nas gerações passadas, tudo o que acontecia ficava dentro da geração, né, não, era um tabu, né, se houve, se, tudo que havia de conflito, né, às vezes, mortes, abortos, é, tudo já aconteceu no nosso clã familiar, na verdade, tudo, tudo mesmo, é, esses seres que causavam, né, essa dor, eles eram completamente esquecidos, completamente esquecidos, e o que que o Betting começou a avaliar, esquecidos, entre aspas, por quê? Porque aquela memória reverberava no campo dos representantes, então, é toda uma carga que está vindo para ser vista e para que se olhe com a amorosidade, porque o nosso DNA vibra memórias, tem memórias, e se a gente não faz essa limpeza, obviamente, que a gente vai passando para os filhos, os filhos vão passando para os netos, né, e assim vai essa corrente temporária. A partir do momento que um se cura, né, que é o que o Bert Ehringer fala da, da, da buscadora, da família, né, do buscador, é, a partir do momento que um se cura, acaba reverberando todo o amor para aquele clã, e assim a gente começa a construir uma geração de amor. Diga-me. Nossa, muito lindo isso, até agora me fugiu aqui, eu ia falar bem nesse, algo aqui, agora acabou me fugindo só de te ouvir aqui, mas ok, vamos lá. Como é importante, né, a gente olhar para tudo isso, essas questões que estão vindo realmente para a gente trazer à tona essas questões, porque tem muita coisa que a gente está vendo aqui, que está acontecendo com os nossos jovens, né, e o quanto está sendo importante a gente olhar para isso, e o quanto eles lá na frente vão olhar, né, se a gente trouxer isso para o nosso campo, a gente vai conseguir ajudar também os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, né, então assim, Bert Helling trouxe assim, algo assim, tão lindo, né, que faz com que a gente tenha um entendimento maior, principalmente dessa questão aí dos excluídos, o quanto é importante a gente olhar para esta energia, aquilo que a gente vem falando, toda criança, ela tem necessidades que não foram suplidas, e olha o quanto o campo hoje, o campo aqui, né, do nosso planeta, está, está aberto com todas essas questões, né, parentais aí, dos excluídos aí do campo, né, de todo esse sistema. Quando a gente fala em excluído, a gente está falando em padrões repetidos. Sim, claro. E quando a gente constatou isso, né, quantos, quantos que foram lá, alcoólatras lá, o puro alcoólatra passou para o pai, né, a têra passou para o filho, às vezes vem a filha que se casa com o alcoólatra, o que que é isso, que é algo para ser visto. Alguém, algo, alguma memória ancestral quer ser vista, quer ser identificada. E ali, quando você olha, você quebra esse ciclo, né, porque tudo que é brilhado é levado à luz, ali está sendo visto. É. Nossa, demais, muito importante isso, tanto, né, vamos falar de vícios em geral, né, porque hoje em dia a gente pode, o alcoolismo é um deles, mas hoje em dia existem, a gente percebe isso até nas ruas, né, Claudinha, quando a gente olha, assim, a quantidade de homens, de homens, moradores de rua, olha quantos moradores de rua existem, a gente percebe isso mais na presença masculina do que na presença feminina, né, eles não conseguiram fazer o papel deles, e aqui eles não tiveram um entendimento para que hoje eles estejam vivendo exatamente esse, né, esse, essa dor ali, eles vivem a dor diariamente na vida deles, né, então assim, olha como é importante a gente olhar para isso, se está chegando isso para a gente, o quanto nós podemos trabalhar essas, esses excluídos, né, para que então eles sejam incluídos aqui no nosso, e tudo acontece no coração, né, Claudinha, aqui, ó, aqui dentro, trazendo para cá, para esse espaço, acessando lá fora, daqui de dentro. A verdade é só uma, eu tenho constatado muito nas sessões de constelação, né, ninguém resiste ao amor, isso é, isso é fantástico, é fantástico, porque quando a gente entra num processo de tomar essa força, de honrar, de ser menor, o outro sente em algum nível, é muito incrível, sente, muito incrível. Ultrapassa, né, ultrapassa o físico, é, é da mesma, quando a gente está no autoconhecimento e a gente olha para esses excluídos, e esses excluídos pode ser, às vezes, um irmão que está na família, da parte do pai que você não conheceu, né, um, um aborto que foi, isso, os abortos, né, também são contados como excluídos, né, tem que ser visto, independente de como foi, né, e não existe julgamento, né, a constelação, assim, reverbera muito através da constelação familiar, porque não existe julgamento, isso é importante. Aí, sem julgamento. Foi, 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 é o que é, e está tudo bem, você só precisa olhar para aquilo, honrar, soltar, deixar no passado, que é no passado, para poder ir para a vida, porque muitas vezes a pessoa, ela está aqui, ela quer prosperar, ela quer ganhar dinheiro, ela quer ir para a vida, mas quando você vai para o campo, você constata o quê? Que ela pode até estar lá no futuro dela, mas ela está olhando para o passado, ela está completamente vinculada ao passado. os bloqueios emocionais, né? E olha só, como é importante isso, gente, como é importante essa questão, Claudinha, porque sim, ó, gente, por mais que a pessoa estude, tá? Por mais que a pessoa estude, a pessoa pode estar estudando, assim, há 20 anos, pode estar dentro de uma universidade, ou ela pode estar 20 anos estudando espiritualidade, 30 anos estudando espiritualidade. Agora, se ela não olhou para esses pontos que precisam, ela continua com bloqueios emocionais e ela não avança. Eu já conheci pessoas espiritualistas, estudaram, 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 e que continuam presos exatamente a esses pontos, né? Ah, porque o pai abandonou, separou da mãe, a mãe teve que lutar, teve que dar, foi muito, família muito humilde, a pessoa tem várias oportunidades aqui, estão sendo mostradas, a gente, olha isso, gente, isso eu já peguei em sessões, assim, tá ali, o universo tá mostrando, olha aqui, tem a oportunidade aqui, e a pessoa, ela se autobloqueia e ela não avança. Por quê? não, ainda não conseguiu enxergar o ponto e não conseguiu trabalhar aquele ponto e ainda tá preso aquelas memórias lá. Olha como é importante. Então, assim, coloque em prática. Não adianta você olhar pra isso aqui, achar lindo todo esse conteúdo e não colocar em prática. Vai continuar com bloqueios emocionais, né, Claudinha? ganhar. Exatamente, assim, e isso na constelação familiar, na técnica em si, a gente vê de forma literal, né, o adulto, ele tá pronto pra ir pra vida, ele tá pronto pra receber tudo, porque a gente tá num momento que a gente tem acesso, tá aqui, as bênçãos estão aqui, mas a criança tá conectada lá com o passado. Literalmente, a criança está lá agarrada no passado. E ela ainda continua naquele momento de vítima. Ah, porque você não sabe o que aconteceu, porque isso aconteceu na minha família, isso aconteceu comigo, ela tá ainda vivendo aquela dor ali, ela não conseguiu vítima. E olha que interessante como o conhecimento se conecta, né, e aqui a gente já entra na cocriação, porque se o que eu prefio pra minha vida é o que eu sinto, o que que eu tô sentindo? Eu posso, olha, eu posso fazer pensamento positivo 24 horas por dia, né, mas se eu não, se eu não limpo essa... Vibrar? Não vai vibrar, não vai vibrar. Não vai. Se continua vivendo na dor, não adianta ter pensamento positivo, né, Claudinha? Não conecta a fórmula inteira, é que nem um bolo. Se você não sabe aonde que você coloca o fermento, o bolo é ali a batuma. Da mesma forma a cocriação acontece. Não adianta pensar positivo e continuar sentindo a dor. Não vai conseguir, não vai conseguir alcançar, vai vibrar a dor, porque você pensa, você precisa sentir pra poder vibrar aquilo e cocriar exatamente a vida que você deseja, né, a vida que você quer. Não é isso, Claudinha? Exatamente. Vamos lá? Vamos. O pessoal já tá cansado e já estamos quase... Sim. Olha, duas horas e quarenta de live. Uhul. Olha só. Vamos lá. Se a vida foi nos dada, independente do que foi, agradecemos. Então, assim, aqui fica muito claro, né, que, como eu já disse, a vida, ela é inerente. O dom da vida, independente do que foi, ela deve ser o nosso maior tesouro. Porque, assim, quando a gente quer... Isso fica muito claro pra mim agora, porque agora eu posso falar com propriedade, porque eu acho que em muito tempo da minha vida eu vivi conectada com a morte e não sabia. Por quê? Porque o passado, ficar agarrado no passado é um processo inconsciente de morte. Então, você olha pra vida, você quer tudo da vida, mas, ao mesmo tempo, você não tem essa força. Realmente, você tá conectada com a dor. Então, assim, quando realmente a gente quer viver, a gente tá conectada com essa alegria de viver, é porque, realmente, ali, as coisas foram colocadas. Você voltou pro teu lugar e você tá olhando sobre uma perspectiva totalmente diferente. porque a vida, nesse momento, quando a gente solta toda essa bagagem, ela é pra ser leve. Ela não é mais pra ser pesada. E isso tem gritado, né, Mi? Isso tem gritado em tudo, né? Eu acredito que todo mundo que tá aqui, todo mundo que tá nessa linha do autoconhecimento, isso tá gritando em todas as palestras, terapias, na espiritualidade, em tudo. Não é mais pra ser pesado. então, se desfixar dessa dor, tratar essa dor, soltar essa dor, é uma parte fundamental, né, pra qualquer tipo de prosperidade, pra qualquer tipo de avanço, porque não tem como ser diferente. Deixar aí o que não serve mais. Essa energia já não reverbera mais. Vamos trabalhar a outra. E olhar a grande oportunidade que a gente teve de vir aqui pra resolver as nossas questões kármicas, né, e transceder tudo isso, né, transceder esse mundo aqui material, ter um entendimento maior sobre o que a gente veio fazer aqui, né, gente? Exatamente. Pode avançar, Mi? Aí, amplia a consciência e tome sua força. E é realmente isso, né? Independente do que o pai e a mãe por mais conflitante, por mais dolorido, por mais terrível que possa ter sido a nossa infância, a sua infância, eles receberam uma dose maior de tudo isso. Porque ninguém transmite, né, o que não tem. Ali, toda essa violência, tudo que foi nos passados é porque eles receberam em dose maior. E as gerações passadas, eles não tiveram uma oportunidade dessa expansão que a gente está tendo hoje de consciência. Então, as coisas acabaram realmente que nós somos os buscadores da família, nós que estamos aqui, nesse momento, procurando por esse tipo de conteúdo, fazendo as nossas reflexões internas, caminhando para a vida, tentando entender o nosso contexto, no hoje, no aqui, no agora, a gente está fazendo esse código. Então, eu tenho certeza, né, que o propósito de vida de cada um que está nesse contexto é primordial e essencial para essa expansão, para a nossa própria expansão, para a expansão dos nossos. Porque quando a gente se cura, a gente está levando a cura para os nossos representantes, a gente está levando a cura para os nossos netos que nem nasceram ainda. A gente está, de uma certa forma, devolvendo o lugar para que eles vieram primeiro. Então, ali também existe uma bênção que vem por eles. Então, muito incrível tudo isso. A gente só tem a agradecer, né, por essa expansão. Demais, porque desafios todos nós temos, né, Claudinha? na vida, a vida ela é feita, né, é como ondas, elas vêm e vão, mas as bênçãos elas também. E quanto mais a gente amplia essa consciência e toma essa força, mais a gente consegue enxergar as bênçãos da vida. Ai, é isso. Terminou, Claudinha, aqui? Não, mais um pouco. Só, não, pode deixar aqui, pode deixar. Só recapitulando, né, o que que traz essa desonra, né, tirando aí as dores, né, que sempre vão existir, a gente vai ter que tratar, a gente já constatou aqui que a gente tem que tratar na criança interior, né? Então, julgar os pais, né, quando eu julgo, eu me torno maior do que eles, quando eu sinto vergonha dos meus pais, eu tô num posicionamento, eu saio do meu lugar de filha e eu pego, né, eu inverto o sistema familiar e sentir dó. Então, assim, esse sentir dó é uma coisa muito complicada. Por quê? Porque, lógico, né, nossos pais aí que, por muitas vezes, estão acamados, estão, ou até mesmo financeiramente, quantas vezes eu pego casos assim, os filhos acenderam e os pais, né, estão ali, naquela vida mais, mais humilde, né, mais, o que tem que entender aqui é que você olha pra vida que eles tiveram e se a vida veio por eles é porque eles são maiores, são os grandes. Então, quando eu internalizo isso, independente dessas questões materiais, eu recebo a força. Então, quando eu era, quando a gente é criança, a gente tem aquele olhar, né, porque ali aconteceu muitos conflitos. Eu sempre peguei a dor do outro e quando eu peguei a dor ali, ou da mãe, ou do pai, eu julguei, automaticamente eu julguei. Então, nos dois viés, você inverteu o sistema familiar. Então, ali, você rompe a tua força ancestral. Então, devolver o lugar deles, devolver o destino deles, porque fica muito leve quando eu faço isso. porque o que que acontece? Se eu reconheço esse destino como maior que o meu, eu sempre vou falar, né, papai, mamãe, vocês são os grandes. Eu sou a pequena, eu sou a filha. Então, eu não posso pegar todo esse destino de vocês. Por quê? Porque vocês é que são os grandes. Então, quando eu venho com essa humildade, gente, tudo isso dentro do meu coração. eu faço, vou fazendo isso automaticamente e vai ficando muito leve. Por quê? Porque eu vou voltando para o meu lugar. E o meu lugar é de ser pequena, é de ser filha e tomar essa força que vem dos ancestrais. Porque a gente não pode esquecer, atrás do pai e mãe vem a avós, bisavós, para a avós. Olha a força que tem nessa ancestralidade. Independente do que foi, essa força, ela está conectada com você através da sua célula. Então, ali tem tudo que você precisa. Então, é só uma adequação mesmo. Então, aqui eu já falei que o dinheiro é uma energia, onde mãe é o pote de dinheiro e o pai não fica. Então, é sempre nesse sentido que eu digo que é da proteção e o pai levando para a vida. Simbólicamente falando. Pode avançar, minha? acho que reta final. Mãe, profissão e dinheiro, pai, o sucesso e a realização. Por isso que a gente precisa ter equilibrado ali o pai e a mãe, juntinho. Olha como é importante, né? Pode avançar. aí está o meu pai, né? Esse é o meu pai adotivo, né? Oswaldo Pirola, meu pai adotivo. Que linda! Que linda! Então, ele me trouxe. Que amor! Essa questão do masculino, eu herdei o sobrenome dele, então, assim, é uma honra aí para ele. Ele já faleceu, já faz 15 anos, né? Mas ele deixou toda a sua história comigo também, né? E tudo fez parte da minha história. Então, assim, quando a gente consegue, né? Transformar toda essa dor em superação, a gente se torna muito forte, né, Mia? Acho que todo mundo que está aqui sabe que todo mundo pega a sua história. Quanto mais terrível a história, mais você teve coragem, mais você teve força para chegar até aqui. Então, maior é o seu propósito de vida, né? Porque ali o teu testemunho, né? Ali é o teu entendimento de você ter tido toda uma superação e uma persistência para chegar até aqui te fez quem você é hoje. Então, aí, toda glória entre esses pais e mães, né? Querido. E o importante é a gente lembrar, gente, que ninguém teve experiências vamos dizer assim maiores ou menores uns com os outros. Todos nós tivemos as nossas experiências, as nossas histórias. E quando a gente olha para essas histórias e deixa essas histórias, né? Lá para trás, no passado, a gente consegue através do amor construir uma nova história. Tijolinho por tijolinho, aquilo que eu sempre digo. O amor, ele alicerça a nossa vida, ele cura a nossa alma e ele ilumina o nosso caminho. Ai, que força de lindo! Está filósofa agora. Ai, não! Essa é uma frase minha. Eu até vou colocar lá hoje porque... Repete, repete, repete. O amor, ele alicerça a nossa vida, ele cura a nossa alma e ele ilumina o nosso caminho, né? Não é assim que acontece? Perfeito, perfeito. É. E essa... E eu acredito que o amor, ele se resume exatamente nisso, né? Porque quando a gente olha e começa a construir as nossas construções internas com o amor, a gente alicerça. A gente deixa de construir aqueles castelos de areia que muitas vezes, né? Ele se desconstrói. Então, assim, o amor, ele começa aqui dentro, gente. Sempre dentro do nosso coração. Sempre a história é conosco, né? A gente não consegue mudar o outro, a gente não consegue saber o que o outro está pensando, a forma que o outro vai agir. A gente não tem o controle sobre o outro. Nós temos o controle sobre as nossas escolhas, sobre o que vai acontecer depois daquela escolha, a gente não controla mais. mas nós podemos tirar aprendizados, a autorresponsabilidade sobre a escolha que nós fizemos e como nós vamos lidar com tudo isso, né? E aí, quando nós fizemos esse trabalho interno, quando a gente consegue trazer ferramentas hoje do autoconhecimento para nutrir a nossa mente, conectar o nosso coração, nós elevamos e nós expandimos a nossa consciência e aqui é onde está a leveza das nossas vidas, porque a gente deixa aqueles tijolos, aqueles pesos lá do passado e começa a pegar esses tijolinhos e a construir através do amor, né? Exatamente. Então, aqui, para finalizar, eu fiz duas homenagens, que foi essa foto, onde quer que ele esteja, que ele receba todo o meu amor. Querido. Então, o universo, o gigante, e o vídeo também, né? Eu acho que o vídeo foi... Ai, vamos lá! Tendo encontro com o meu pai, né? É biológico, que eu não conheço, mas que ele está em mim, eu o amo todos os dias. E no vídeo vai aparecer aí imagens das primícias, digamos assim, do que a gente sonha de como pai, né? Então, assim, é muito interessante, porque quando a gente entra nessa expressão do amor, eu vejo tudo isso acontecendo com os meus filhos. Então, olha a transformação. Olha a transformação. Os meus filhos já têm o amor do pai. Sim. Então, é um dever bem doido, uma coisa muito significativa. Então, vamos lá, vamos para o vídeo para a gente finalizar. Vamos para o vídeo! Querido pai, de você recebo tudo, o todo, o pacote completo e pelo preço integral que lhe custou e que me custa. Com o que recebo, farei algo para alegrá-lo. não terá sido em vão. Vou mantê-lo comigo e honrá-lo e se me for permitido, transmiti-lo tal como você fez. Receba-o como meu pai e você pode me ter como seu filho. Você é ideal para mim. Eu sou o seu filho ideal. Você é grande e eu pequeno. Você dá e eu recebo, querido papai. e fico feliz por você ter aceitado a mamãe. Vocês dois são os ideais para mim. Apenas vocês. Beth Ehringer. Haja coração. Haja coração. Claudinho, eu chego a me emocionar também. o que o Herbert Ehringer trouxe, né? Vocês eram os pais ideais para mim. E ponto. E deu. E é isso. tudo bem. E a gente pode ir para a vida. A gente pode colher a prosperidade. O dinheiro pode aparecer. A gente pode ser realizada. A gente pode multiplicar. E olha a cura, Claudinha, que você fez, né? Para estar aqui, né? Porque se não houvesse essa cura, olha só o quanto expandiu, né? Tudo isso. As nossas experiências, as experiências que você teve para hoje ter se tornado essa referência na constelação. Porque a Claudinha hoje é a nossa referência na constelação. Vou melhorar aqui, gente. Ela é a nossa consteladora do nosso coração. e nada melhor, né? E grandioso, assim, quando a gente olha essas nossas experiências, trata, cura elas e consegue ajudar o outro, né? Os outros a curar também. Então, Claudinha, parabéns pelo teu trabalho. Sucesso em luz. Minha imensa gratidão adeus por você estar aqui com a gente. É emocionante demais. Você é muito especial e muito importante para todos nós aqui. Então, vamos agora para o nosso... Tem tempinho para... Olha só, olha a quantidade de... Olha, eu vou ter que voltar lá porque, assim, o que tem de comentários... Vamos ver se eu vou conseguir... Gente, vamos ver se eu vou conseguir colocar todos, tá? Porque tem bastante aqui, Claudinha, para você. Então, assim, o pessoal agradecendo muito, 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 muito mesmo. Olha só. Muitas... Meu Deus do céu! Quantos, quantos... Ah, vou ter que voltar lá. Tem muita coisa. Vamos voltar aqui onde a gente parou. Bom dia, né? Os likes. Gente, gostaram dessa live? Fez sentido? Deixa o seu like, por favor. Dessa forma que a gente recebe a gratidão de vocês. Compartilhem. Ai, Silvana, querida, nós também adoramos ver você aqui sempre. Compartilhem nossas redes sociais porque dessa forma que a nossa mensagem, ela chega para o mundo. Então, assim, quantas pessoas, quantas pessoas precisam ouvir tudo isso que a Caludinha falou, né? Quantas pessoas. Então, assim, compartilhem porque vai ser muito importante, eu tenho certeza. Vai ser importante. A gente consegue ajudar mais e mais pessoas. mais e mais pessoas. Marcela Freitas, que energia maravilhosa vocês nos emanam. Gratidão. Ai, queridona. Ai, Elzinha compartilhou. Vamos ver aqui os comentários. Comentários, vamos ver. Tem muita coisa. Vamos ver aqui. Claudinha, assim, ó. Tem muita gratidão. Muita, assim, o pessoal agradecendo mesmo. Deixa eu ver aqui. Vamos começar aqui. Regina. Bom dia, Michelle. Bom dia, Cláudia. Tudo de bom para você. Sou irmã da Elza. Adoro suas, ai, linda, lives. Acho muito interessante, importante. Abraços. Gratidão, querida, pela contribuição. Gratidão por você ter vindo pela Elza. Ai, a Elza é uma acredita, é uma fofa. Bárbara diz assim, olá, muito interessante essa visão. Sendo que aqui, quem passa segurança sou eu e quem passa o medo é o pai. Os papéis também podem inverter, né, Claudinha? Sim, com certeza. Com certeza. Ali, sempre, sempre naquela expectativa da gente buscar em nós, aí, né, essa cura, entendê-lo, compreendê-lo. Sempre quando a gente muda nós mesmos, a gente olha as coisas numa perspectiva diferente. É, vamos lá. Bem rapidinho aqui, gente, que a gente já passou de duas horas de live que vão ver. Marilena, como essas lives são importantes, através delas conseguimos entender muitas coisas que as religiões como forma de dominação sempre escondeu. Uau! É, Marilena, a gente... Ai, a gente traz um trabalho aqui sem, né, sem limpando, quebrando paradigmas, limpando e trazendo realmente o que faz sentido, né, hoje pra nós. Gente, eu quero fazer um convite especial pra vocês. Assim, semana que vem a gente vai ter a semana da meditação que inspira a vida. A meditação, ela é uma ferramenta fantástica também que ajuda vocês a ver com a terceira visão. E meditar, existem várias formas, tanto aquela forma como música que a gente simplesmente bota aqui, né, os fonezinhos de ouvido e escuta, como meditação em ação, meditação com os tambores e vários tipos de meditação. Então, tem muitas pessoas que me procuram e dizem assim, Michelle, eu não sei meditar. Michelle, eu gostaria muito de aprender a meditar. Por quê? Vai iniciando o nível da meditação, da meditação guiada, mas sente aquela necessidade de realmente aprender a meditar, né? E existem também aquelas visões equivocadas. Então, eu quero fazer um convite especial pra vocês, porque semana que vem a gente vai estar aqui. A gente vai fazer três dias seguidos, então, assim, terça-feira a gente vai ter o nosso Rekikura, normal. Na quarta, dia cinco, na quinta, dia seis, e na sexta, dia sete, a gente vai fazer a semana da meditação que inspira a vida. Vai acontecer às 21 horas. Quinta-feira que vem, pela manhã, a gente também vai ter uma live especial. Se você, Claudia, sentir no coração que precisa falar mais um pouquinho sobre esse assunto, vai ser uma honra te receber aqui de manhã, às oito horas da manhã. E aí, às 21, né? Pra não deixar esse, pra não deixar o furinho aqui, né? Das oito horas de quinta, a gente vai fazer esse movimento aqui também, numa live, quinta-feira que vem. Se você quiser, eu vou a mata aqui contigo. E aí, a gente vai começar a expandir nessa área também da meditação. Topam vir com a gente? a Inspira Vida, ele é assim, vai ajudar vocês muito também nessa caminhada. Vamos, o que mais que tem aqui, Claudinha, pra você? Ah, gente, pra se inscrever no Inspira Vida, aqui embaixo tem um linkzinho, clica ali e te inscreve, tá? Tem que colocar o e-mail ali, se eu não me engano, é o nome e o e-mail. E aí, o Ayrton consegue enviar pra vocês as notificações pra vocês estarem junto com a gente. Ivete, Cláudia, gratidão, pergunta, a Cláudia, a Ivete mandou um áudio, mandou os áudios, foi a Ivete que mandou aqueles áudios, Claudinha. Eu encaminhei pra Claudinha, Ivete. Ah, foi muito lindo. E ela diz assim, pergunto, e quando a pessoa não tem a mãe presente e o pai é que faz esse papel de proteção que viria, que viria da mãe? O que que você tem pra falar pra ela, Claudinha? Houve uma inversão dos papéis, mas isso não quer dizer nada. Tome a sua força assim como foi. Então, quando a gente diz assim, eu aceito os meus pais e ponto, né? Eles são os pais que são os meus pais, que são os pais certos pra mim, eu tomo isso como foi. então não tem problema. Ali o próprio sistema rearranjou pra que fosse feito da melhor forma possível. Então, é só seguindo mesmo, fazendo aí esse tomar a força que não tem problema. Claro que aí, se a gente for entrar numa expansão mais profunda, a gente vai ver que provavelmente o sistema tá invertido, né? Então, assim, o pai tomou a proteção, então o pai ali carregaria, né? A energia, né? A energia maior do in, a energia maior da mãe e provavelmente aí a mãe, masculino, dolorido, machucado, não deixou, né? Que o pai fosse o pai. Então, aí tem toda a questão do sagrado feminino envolvido com isso. Mas, tudo bem, essa história é a sua e a gente honra ela como foi. Isso que é importante, né? Essa história, é, né? Cada um tem a sua história e honrar ela como foi. Olha que importante. Elzinha, bom dia, uma alegria que vivenciamos esse conteúdo juntas. Ai, que linda! Gratidão, Elza, lindona! Ivete, outra pergunta, e quando o filho sente muito mais a proteção do pai do que a da mãe? Olha só, é um sentimento do filho. aí a gente teria que analisar porque, assim, as análises elas são específicas, né? Porque o campo, quando a gente entra no campo, ele é muito específico para cada ser, para cada enredo do clã familiar, né? Então, teria que averiguar ali o realmente o que acontece no teu sistema familiar para ter uma resposta mais pontual quanto a isso, sabe? porque com certeza vocês estão vivendo uma repetição de padrão, né? E aí fica aí no inconsciente, fica no oculto reverberando isso, né? Porque aí quando o filho sente muito mais proteção do pai, se no caso for o teu filho, vamos supor, né? Eu não sei, se for o seu filho, você veja que está havendo uma repetição de padrão, por mais que você tente, ele não equaliza, né? Por quê? Porque existem dores que precisam ser tratadas. Então, o importante é a cura de si, porque essa cura, esse amor vai reverberar no filho também. Então, é importante isso. Então, essas repetições de padrões é aquilo que eu falei lá atrás, tem a ver com os excluídos do clã. Olha como é importante, né? Não está na nossa geração, não está na geração dos nossos pais, muitas vezes não está nem na geração dos nossos avós, estão lá atrás, é muito mais lá atrás que começou tudo isso, toda essa disfunção, né? Até mesmo questões de guerra, né? Questões que vinham, né? Onde o masculino teria que ir, a mulher assumiu tudo e a gente continua carregando essa carga. Então, tem que, vamos ter que expandir essa cura. Ivete, entra em contato com a Claudinha. Vamos lá, vamos lá. Silvana, eu tenho certeza que a Claudinha vai te ajudar nessas questões. Silvana, não tive amor do pai e da mãe, foi frio, não tive carinho do finado, marido e há 30 anos fiquei viúva e criei meus três filhos sozinha, mas tive Deus na minha vida. Hoje estou com 52 anos sozinha. E aí, Claudinha, o que você tem para falar para a Silvana? Super jovem ainda, tem muito que viver ainda 52 anos, né? Talvez a celebração da sua vida seja a partir de agora, né? Porque quando você diz ali, eu não tive e claro, né? Que eu também, eu compartilho dessa história. Por quê? Porque até olhar para a minha criança, a minha criança, ela sempre foi inadequada, sofrida, doída, né? Então, aqui teria que fazer o acolhimento dessa criança e quando você fala e quando você fala do pai e da mãe, honre pelo dom da vida, né? Porque você só construiu a tua história a partir do dom da vida que veio do pai e da mãe. Então, é o dom da vida que você tem que olhar, não é em si pela construção ali. e aquela construção fez você chegar até aqui, aos 52 anos, né? E você vê ali, né? A questão do marido, provavelmente, ela fez uma repetição, né? De ciclos, porque a dor existe. Enquanto não tratar a dor, continua vinculado aquilo. Então, acolhe a criança, trata da criança interior, né? Dê amor pra essa criança que é você, né? Ali, pequenininha, tudo que você passou. Olha para os pais como grandes, eu honro o dom da vida que passou por vocês e vai pra vida. 52 anos, você é muito jovem ainda, pode viver muita coisa. A vida começa agora, a vida começa a partir do momento que a gente expande a consciência. Sempre há um novo início, né, Claudinha? Agora, é o seu novo início, Silvana. E a Luísa diz assim, que interessante a questão da escolha do parceiro. Aí, ela diz assim, ah, peraí, que ela fez a pergunta aqui antes, desculpa, Claudinha. Como não projetar o pai no parceiro, Claudinha? Fala pra nós. Conta o segredo, Claudinha. Curar a questão do pai. Se existe qualquer coisa, né, lembra sempre que aqueles três viés, se eu sinto vergonha do meu pai, se eu julgo as atitudes do meu pai, ou se eu sinto dó do meu pai, eu tô com essa dor. E aí, eu assumo esse destino. A partir do momento que eu olho o julgamento, essa vergonha e esse dó, e eu olho, não, você é o grande, a vida veio por você. Então, o seu destino é seu. Eu pego essa força e vou pra vida. Eu devolvo o lugar do meu pai, eu me curo e eu trago um parceiro adequado. Pra vir, pra somar. Porque o que que acontece? Anota, Luísa, anota, vai lá, Claudinha, fala de novo, fala de novo. As três coisas, né, que desonram os nossos pais, sentir vergonha, ter julgamento, eu criticar o meu pai e sentir dó do meu pai. Então, é claro que existem questões, mas é aquilo que a gente falou, né, na live passada, né, eu não faria o que você fez, eu não faço o que você faz, ponto. Eu ter respeito, eu não ter julgo, porque o destino é seu, não é meu, né, porque ali dentro do teu pai, dentro da tua mãe, que foi frio, ou que não teve ali, ou que teve questões de violência, ali também existe uma criança que foi violada. Isso que é importante entender. Todos nós trazemos uma criança que foi violada. E as gerações passadas, infinitas dores, infinitas dores, muito maiores que as nossas. Então, tem que cortar muito maiores. Anotado, Luísa? Vamos lá, olha aqui Ana Cláudia dando bom dia, bom dia, queridona. Vamos lá, então, quem mais? Marilena, abandonei o sistema religioso e crenças, limites, comecei a estudar tudo. E a espiritualidade, transição planetária e acessir as lives de constelação para entender o porquê de tudo é os traumas da infância. É isso aí, Marilena. Os traumas, é aquilo, eu vou falar, eu vou falar na próxima, quando a gente iniciar a semana da Espira Vida, eu vou falar bastante dessa questão aqui, do trauma da infância e o quanto também a ferramenta da meditação, ela nos ajuda a olhar por trás, observar o observado, né, para ter um entendimento e a clareza maior, porque nós temos o nosso conhecimento externo que está aqui, a gente está recebendo, a Claudinha hoje nos trouxe um conhecimento fantástico aqui, né, absorvemos, mas também nós temos o nosso conhecimento interno. Então, sim, os traumas, já é comprovado cientificamente que os traumas da infância, eles influenciam diretamente a nossa vida hoje como adulto, a forma que a gente vê a vida, a forma que a gente age, as ações que a gente toma, o sucesso ou o não sucesso na nossa vida, ele está relacionado aos traumas. Então, a constelação, ela vem justamente para nos trazer toda essa cura, né, Claudinha? Fechar os ciclos, né, e como destraumatizar essa criança, né, aí tem as ferramentas, né, a Mi vai trazer isso semana que vem, lá no Inspira a Vida, mas não existe outra forma, né, você pode entrar no estado de meditação, de relaxar, ir para um lugar seguro na tua imaginação e ali você olhar para uma criança e a partir disso, a criança, ela vai ter dentro do teu inconsciente o que tiver que ser. Mas é importante constelar com a Claudinha, viu, é importante constelar com a Claudinha, não esqueçam disso, porque uma ferramenta puxa a outra. Exatamente, isso no nível mais superficial, digamos assim, né, então pode ir acolhendo essa criança no teu colo, né, isso é importante. É o trabalho interior, né, se abrir a fazer esse trabalho interior, né, Claudinha? Fátima, queridona, olha só, vamos ver o que que a Fátima tem a perguntar aqui. É quando você sabe do papel do pai, mas você ver que ele não quer ser pai, vive no faz de conta, vive de aparência. O que que você tem para dizer para a Fátima, Claudinha? Então, quando a gente olha para isso, o que que eu identifico nos atendimentos? O adulto, ele já está muito bem resolvido, né? Então, quem escreveu tudo isso, Fátima, e quem está pedindo atenção é a tua criança interior. Então, você como adulta, você pode acolher a tua criança, né? E vocês duas pegarem, olharem para o seu pai, você é o grande, é isso que você tem para me dar, eu pego o dom da vida e eu vou para a vida. Eu vou viver, né? Eu vou experienciar o que que é estar aqui no planeta Terra com amor, com gratidão. Então, assim, toda a nossa construção aqui hoje não é para dizer que não existem traumas e pais que não querem ser pais, mas é elevar o dom da vida que veio por eles. Sem o dom da vida que ele passou para você, você não existiria. metade de você, você não existiria, você não estaria aqui vivendo essa experiência. E é isso que a gente precisa chamar atenção, né? E os traumas, ir se curando, buscando as terapias, né? Buscando aí, dentro do que você acredita, das tuas crenças, estar mais conectada com você mesma, porque quem precisa de tudo isso ainda é a criança, né? E a gente aceita as coisas como são, né? Então, muitas vezes, que nem eu lá, eu não tenho, né? Não tive lá o meu pai, mas hoje, eu me vejo completa dentro do meu relacionamento. Então, o meu relacionamento e muitas coisas a gente vai construindo, porque o universo, ele é muito abundante, né? Ele vai trazendo essas construções em outros viés, né? Ele vai te suprindo de uma outra maneira. Então, só basta você se abrir para a vida e deixar ele ser, lembre-se que só nós podemos mudar, né? A gente não pode mudar o outro. Né? É isso aí, aceitar que, né? Existem personalidades e que se o outro está na negação mesmo, né? É um processo dele. E aqui, a importância de você trabalhar a sua criança para poder liberar esses traumas, para poder deixar aí essa energia dos traumas, né? ter um entendimento maior. Mas a Fátima está fazendo esse processo, né? Da criança, não é, Fátima? É, ela está no criador, hein? Logo ela vai chegar em uma expansão grande e vai sair disso. Com certeza. Gabriel Silveira, eu sou o novo no canal, estou amando o conteúdo de você. Ai, querido, gratidão. Gratidão por vocês existirem também. Ai, que lindo. Gratidão pelo carinho. Isso aí, querida. Fátima, na verdade, após 25 anos, percebi as falhas, a falta de interesse comigo e os filhos, decidir na dor e sair de casa, vida que segue, serei sempre, serei como sempre fui, mãe e pai. Fala, o que você tem para falar com ela, para ela, Claudinha? Mais uma vez. filha da Fátima. É o que é. Cada um carrega em si a dor, cada um carrega em si a sua própria construção. Mas, assim, a única reflexão que fica quando você olha para os teus filhos é que se não houvesse o momento da concepção com esse ser, eles não existiriam. é o dom da vida. E é esse que tem que ser reverenciado, o dom da vida. Querida, amada, o dom da vida sempre, né? Luísa, que importante isso que tu está falando sobre o filho perdoar o pai para a mágoa não seguir para os descendentes. É, olha só que importante. Like, like, like. E aí, a Luísa complementa aqui, tem como auxiliar uma pessoa como a da história da Mi orando por ela? Aí, você pode responder. Com certeza, né? Tá, peraí, só um pouquinho. Não entendi, Luísa. Completa aqui para a gente. Como tem, tem como auxiliar uma pessoa como a história da Mi orando por ela? Eu acredito que foi aquela história que você contou do pai, né? Do filho contra o pai. Ela deve ter uma história assim. Ah, isso, isso. É assim. Pois então, cada um está no seu processo, né, meu amor? Então, assim, nós podemos sim orar por essa pessoa. Podemos fazer limpeza de memórias, né? Roupa noturna. só que o que que acontece aqui? Se a pessoa, ela, a gente só consegue ajudar e auxiliar aquela pessoa que está aberta para se permitir e realmente querer trabalhar. Se a pessoa, ela não quer, gente, ela não vai passar por esse processo. lembra, eu sempre trago, aqui eu consigo trazer aquele exemplo claro de Jesus com Madalena. Quem viu aquela série de Jesus, de Madalena, vai saber o que eu estou falando aqui. Jesus sempre dizia, Jesus tinha uma aura, a aura dele, né? Olha, eu chego a arrepiar quando eu falo em Jesus, porque assim, as pessoas, elas chegavam próximo de Jesus e elas já se curaram, mas elas só se curaram aquelas que se permitiam, tomar isso. Elas foram lá com essa intenção, então a pessoa, ela se cura, ela se abre, ela se permite. Agora, quem assistiu a série vai saber. Madalena passou por todos aqueles, todos aqueles, né, todos aqueles traumas, ela foi julgada, ela foi, né, estava lá e no final ali chegou um ponto que ela estava doente, ela estava com peste, ela estava, e Jesus chegou exatamente naquele ponto que Maria estava ali penando numa cama e ele sentava ali na beira da cama da Maria, conversava com ela, mas ele não podia ajudar ela e ela ficava cada vez mais doente e mais doente e ela ainda com aquele sentimento de revolta, de raiva, de não acreditar em Jesus, porque ela não acreditava em Jesus e os discípulos de Jesus perguntavam pra ele, se não me engano foi Pedro que perguntou a Jesus, por que você não ajuda a Madalena? ela está linda, e ele disse assim, enquanto ela, eu não posso ajudar ela, porque ela não quer que eu ajude, eu só vou poder ajudar, eu só posso ajudar quem aceita a minha ajuda. Então aqui tem um grande ensinamento, gente, às vezes a gente quer ajudar o outro, mas se o outro não permite, nós não podemos ajudar o outro. Jesus só conseguiu ajudar a Maria quando Maria se ajoelhou nos pés dele e disse, Jesus me ajuda, e aí Jesus foi lá e conseguiu curar a Maria. Então, meus amores, cada um está no processo, podemos orar pela pessoa? Podemos, mas assim, se ela não se abrir, se ela não se permitir, a gente não vai conseguir, porque ela não se permite a cuidar, a gente não vai poder mudar o processo dela, ela tem que estar exatamente nesse processo até ela conseguir enxergar. Respondida a pergunta, Luizinha. Não é isso, Claudinha? Sim, sim, certíssimo, é isso mesmo. Fátima pergunta aqui, olha só. Ai, está maravilhosa essa live, vamos lá. Fátima, e quando você faz tudo para poupar os filhos, mas o próprio pai permite os filhos a vivenciar realmente quem ele é? Então. Claudinha. Pois é, a gente deduz o que? Que os filhos, ninguém vem fora do contexto, ninguém vem, ninguém experiencia o que não é para experienciar. Então, tudo isso leva a reflexão que nesse contexto todo mundo ali tem aprendizados. a mãe, ela sempre vai ter essa coisa realmente de proteger, de poupar os filhos o máximo que ela pode. Mas existe alguma coisa ali a ser vista. E isso acaba se escancarando nos momentos que tem que ser. Então, assim, tudo isso também faz parte da construção dos filhos. se a gente estivesse aqui, né, Miki, nem você sempre fala, já num planeta de total amor, a gente não passaria mais por isso. Mas a gente está em construção. Os clãs estão sendo curados a partir de agora. Então, quanta construção, né? Quando você fala dos filhos, os filhos é a construção também de todo o clã familiar materno, de todo o clã familiar paterno, né? Ali os filhos também vêm com uma representação de algo também. Então, muitas vezes é muito doloroso a gente presenciar tudo isso e a gente se sentir impotente, né? Mas aí entra Deus, a força exterior, as coisas que devem ir se organizando, né? À medida que o tempo vai passando. Trabalhando as emoções, né, Claudinha? Trabalhando as emoções, amadurecendo elas, né? Trabalhando as nossas camadas. Quando a gente trabalha as nossas camadas multidimensionais, através do autoconhecimento profundo, quando a gente se permite também a se abrir e a fazer o trabalho, né? Porque tem um trabalho ali para ser feito e expandir a visão. Porque às vezes a gente olha apenas com aquela visão da experiência que está sendo apresentada ali no exterior. só que aqui existe algo que a constelação ela traz uma reflexão muito grande que foi toda essa live que a gente construiu foi em cima disso. Olhar quem é que está por trás dessa energia que está reverberando aqui nessa família, né? E aí se permitir a olhar com amorosidade, entender o contexto e o que é que precisa ser, né? honrado, trabalhado ali, qual é a energia para poder soltar? Porque aqui existe muita dor, né, Claudinha? Exatamente, porque ali, né, tem a postura da mãe e a postura dos filhos, né? A postura da mãe ali, obviamente que existe muita dor ali, muita coisa para ressignificar nessa relação, né? E a gente julga às vezes vivendo, né, Claudinha? Se tivesse, se isso tivesse curado, né, em uma expansão de consciência, um nível de consciência bem grande, o que que fica, o que que tem que ser construído aí? Que a personalidade que ele desenvolveu de acordo com o histórico dele, de acordo com a história dele, não tem a ver com o dom da vida que passou por ele, que é esse dom é que tem que ser honrado e não que ele expressou, porque lá dentro também tem uma criança que está lá, né, em sofrimento de sentimento, complexo, né, complexo. É, Fátima, procura Claudinha. Marilena, constelação familiar deveria ser matéria de sala de aula, mas com certeza, Marilena, deveria ser matéria de sala de aula. Quem sabe, né, numa consciência, numa sociedade 5D, a gente, tenha isso já em matéria de sala de aula. E que mais é e que mais se vê com as crianças que acabam levando para a vida adulta. É verdade. É isso aí. É fundamental, né? E ela completa dizendo aqui, ó, sobre alienação parental. mesmo sendo um crime passível de responder processos, muitos pais fazem com os filhos e isso causa traumas terríveis. Sim. Sim. E leva para a vida, né, Claudinha? Estamos em construção. construção. É, construção. Uma reconstrução muito grande e a gente entende cada vez mais que essa reconstrução começa por cada um de nós, curando os nossos traumas. Não tem como ser diferente. Olha aqui! Ai, que linda! Tânia está aqui com a gente. Chegou atrasada, mas está aqui. Lindona! Sol, querida! Sol, eu estou contigo aqui no meu pensamento diariamente. Eu quero te convidar para fazer uma live aqui também no nosso canal. Vamos, Sol! A Sol é uma querida. Ela é requeana também. Ela está fazendo um trabalho também de autoconhecimento. O que você acha? Vou deixar o convite já aqui para ela, para ela vir aqui também no canal fazer uma live com a gente. Sol diz assim, espiritualidade é um processo. Às vezes a pessoa está no autoconhecimento, mas não profundamente. A prática é o caminho. O se render, o se arrepender pelas coisas que não ressoa mais na vida. Olha isso! Gratidão pela sua contribuição. Por isso que eu quero trazer ela também para vir aqui. Vamos, Sol! Quem mais? Marilena, verdade, sem trabalho e perdão e sairmos da consideração de vítimas, não conseguiremos cocriar nada. Olha aí. esse é... Aí que está o problema, Marilena. O caos. O caos. A gente cocria a violência, a gente cocria a escassez, a gente cocria... Esse que é o X da questão. Ou a gente se eleva, ou a gente... Não tem como. O campo vai reverberar e vai criar. A criação está acontecendo o tempo todo. O tempo todo. É movimento. A criação é movimento. O tempo todo. Então, assim, a gente cocria o tempo todo. Isso é importante dizer. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Está pensando, está sentindo, está vibrando, está cocriando. E está cocriando exatamente aquela... É complicado mesmo. Mi, caiu, Mi. Caiu, voltei, voltei, voltei. Deu só uma estabilidade. Então, conseguiu ouvir o que eu tinha comentado, Claudinho, ou não? Não, não. Tá, vamos lá, gente. A gente cocria 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pensou, sentiu, vibrou. Vibrou exatamente a experiência que a gente está vivendo no dia de hoje, né? Pensou, sentiu, vibrou, experiência chegou. Pensou, sentiu, vibrou, experiência chegou. Então, assim, aqui é que está a importância da gente aprender sobre energia, aprender a como lidar com as nossas energias, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e com as nossas emoções. Quando a gente está na ignorância, gente, quando a gente não tem conhecimento e todos nós passamos por isso, a gente nasceu sem conhecimento aqui, a gente foi aprendendo, a gente foi buscando as nossas respostas e, assim, ninguém nasceu sabendo. Que bom, né? Se todos nós poderíamos nascer sabendo, mas a gente não nasce sabendo e a gente veio passar por experiências aqui. Então, quando a gente não entende, quando a gente está na ignorância, a gente está ali, né? Com aquele carro desgovernado, está ali batendo em tudo, em todos, falando o que quer, o que está sentindo, expressando, porque vezes fala a nossa criança, vezes fala o nosso adulto. Quando nós começamos a fazer esse trabalho interior, autoconhecimento, entender sobre as energias, entender que o poder que a gente tem do pensamento, das palavras que a gente vai sair da nossa boca, tudo tem uma inteligência aqui no nosso campo que faz com que a gente co-cri. Se a vida não está legal, se está passando por experiências que não estão sendo boas, pode ter certeza que é você que está co-criando esse campo para você. O jogo energético. Quer sair do jogo? Aprende a trabalhar a sua energia. Faz o autoconhecimento. Cura. Vai tapando, né? Aquele buraco gigante que tem lá, né? Porque entre a pessoa do ladinho tem um buraco ali. Se a pessoa, ela não alimentar esse buraco com autoconhecimento, tem uma areia movediça, ela vai cair no buraquinho. Ela vai cair no buracão, às vezes, né? Então, assim, quanto mais você alimentar esse buraco que tem aqui dentro, mais você vai sentir que esse vazio que está aqui, ele vai ser preenchido. Porque, às vezes, as pessoas acham que vai preencher com coisas, né? Comprando, comendo demais, que fica aquele... Tem um vazio ali dentro. E as pessoas, às vezes, expressam isso no consumismo, na alimentação, enfim. Porque ainda não ainda não entender o processo. Tem pessoas que já entenderam que está tapando esse buraquinho, só que, assim, é como a Claudinha falou, não é do dia para a noite, gente. É um passinho por vez, tijolinho por tijolinho, entendendo o processo, vivendo o aqui ou agora, o presente, o momento presente. Nós trazemos ferramentas aqui que ajudam vocês a fazer essa construção, né? Temos o nosso reiki, temos as nossas lives, temos os nossos movimentos, né? de meditação, para que vocês façam essa nova construção com amor, com compreensão, com entendimento, para que vocês, então, curem essas feridas, tapem esse buraquinho e amadureçam as suas emoções. Quando amadurecer essas emoções, trabalhar aquela criança lá, Que nem eu sempre digo, dá a mão para a tua criança, vai lá e dá a mão para essa criança, né? Acolhe ela. A gente se torna adulto e às vezes a gente esquece que a gente já foi criança, né? E esquece de olhar para essa criança, porque não tem tempo de olhar para ela, está vivendo nesse piloto automático. A gente vai falando mais sobre isso. O que mais, meus amores? O que mais? Vamos aqui, vou passar rapidinho aqui, Claudinha, porque assim, duas horas e meia de live. Vamos lá. Michelle Lago, estou nesse processo de curar minha criança interior, de honrar meu pai e minha mãe. Não é um processo fácil, mas aos poucos estou fazendo esse processo. é assim mesmo, meu amor. É assim, né, Claudinha? Não é fácil. O autoconhecimento, ele exige muito da gente, né? Porque assim, gente, é muito fácil a gente falar, é muito lindo a gente falar assim, nossa, transição planetária, expansão de consciência, iluminação espiritual. Mas não se esqueçam que tudo depende de nós, né? Coisas que a gente cocriava, demorava anos, hoje é instantâneo. Você pensou, sentiu, amanhã já está acontecendo. Então, essa é a expansão do movimento. Então, vamos juntos. Atenção aí, né, em tudo isso. Um dia de cada vez, caindo, levantando, né, chorando, se resgatando. Assim que a gente vai fazendo a nossa construção. Não tem como ser... É isso aí. Olha só a Michelle agradecendo aqui esse momento. Gratidão por me acharar. Agradecendo por... Gratidão por esses momentos de terça e quinta tem agregado muito nesse processo. Ai, gratidão, meninas. Gratidão a você. A Michelle é minha cliente e ela... E ela... É? Querida? Ela trouxe o marido para constelar. Oh, parabéns! Que bacana! O nosso marido e daí agora ela está num processo aí de expansão aí. Então, veja que é isso, né? Que... Porque a mulher, ela tem o... Ela é mais sensível mesmo. Não tem como, né? E também, assim, o masculino, ele está chegando para essa cura também, né? Coisa que não se via antes. Então, o processo, ele está acontecendo. Ele realmente está reverberando no campo mesmo. Né, Mi? A gente traz para cá, né? É porque... Se traz para o campo é porque tem cura. E que bom que ele se abriu e se permitiu, né, Claudinha? Para fazer também. Porque nem todos... Nem todos abem. Gente, o masculino também tem que ser curado. Tem. Tem que ser curado. Existe todo um enredo aí que vocês não têm. É. É isso aí. Olha, Aninha, agregando. Que lindo, emocionado aqui. Gratidão, irmãs. Te amo, paizão. Fernando. Ai, que lindo. Abraços de luz. Eu também amo meu pai. Coraçõezinhos. Te amo, pai. Querido, amado. Gratidão por todas as experiências. Te honro, né? Você é exatamente o pai perfeito, né? Para mim aqui. Olha só que lindo, gente. A Norma lembra da série. É série, né, Norma? Uma nova mulher. É isso aí. Sobre constelação familiar. Nossa, está super em alta. É muito interessante. Vale a pena assistir. Gratidão. Vale a pena. Boa lembrança, Norma. É incrível. A gente já veio falando isso, né? E tanto que a gente veio trabalhando essas lives justamente devido a todo esse movimento que essa série fez, né? em todo esse processo. Então, assim, constelação começou agora, depois, né? Que o Berti... E é sempre assim, né? A pessoa traz aqui, faz a passagem e a expande. Reverbera. Reverbera, né? Como que é interessante, né? Se a gente for olhar para todos esses nossos mestres, né? E pessoas que não contribuíram com o mundo, tudo... A pessoa passa por todo um processo aqui de lapidação, de sofrimentos e curas. E aí, quando ela traz, quando ela entende a receita, quando ela canaliza e traz para o mundo, é onde... Quando faz a passagem, reverbera. Então, assim, depois que... Que é o nosso querido e gratidão por todos os ensinamentos de Berti Hellingen, trouxe aqui para a gente, né? Após a partida dele, que expandiu mesmo. Solzinha diz assim, muito obrigada por essa live maravilhosa. Como ajuda, viu? Beijos no coração. Beijos no coração, Solzinha, querida. Será que ela viu meu convite da live? Olha, Fátima, estou chorando. Que coisa... Ai, Fátima, lava, limpa. Fora mesmo. Fora, limpeza. Fátima, aproveita. Deixa a gente, se internaliza, limpa, limpa, limpa. Sabe? Que isso vai te trazer uma liberação. Às vezes a gente... Tem muita coisa para viver. Tem muita coisa para viver. Tem que chorar coisa. Tem que chorar mesmo, né, Claudinha? Para limpar, liberar, deixar ir. Deixa ir. Já entrou no campo, né? Uhum. Tânia, que coisa maravilhosa essa cura transforma totalmente as pessoas. Tu realmente és uma grande referência para nós. Te amo muito. Olha que lindo. Ai, demais. Ai, Fátima, vou fazer de tudo o que posso para os meus filhos perdoar o pai. E eu já perdoei. Vida que segue. É isso aí, meu amor. É isso aí. Elzinha, gratidão sempre, Michelle e Claudinha. Acredito que essa live e outras que virão completando esses conteúdos, vocês farão a diferença no pensamento e compreensão para os meus familiares. Amo vocês. Ai, que lindona. Nós também te amamos, Elzinha. Marilena, quanto em sentimento glorioso, gratidão eterna, Michelle e Cláudia. Gente, muito carinho. Agora sim. Meus amores, quase três horas de live. Foi demais. Gratidão, gratidão. Contando os minutos. Ai, para a próxima. uma gratidão. A semana que vem a gente vai fazer um movimento bem legal aqui. A gente vai estar bastante junto semana que vem. Então, lembrem que a gente tem Inspira a Vida. Vamos ter as nossas lives. Vai seguir pela manhã. Mais um movimento à noite justamente para ajudar vocês aí nesse processo. Olha os gatinhos. O gatinho da Claudinha também veio aqui dar um oizinho, né? Renatinha, quanto tempo! Olha só, quando me separei do meu marido, eu me escolhi e curei a minha linhagem. Uau! Que revelação, Renatinha. Gratidão. Quer falar alguma coisa para ela, Claudinha? Eu acredito que ela se encontrou ali, né? Sim. se ela está feliz, é o movimento dela, né? Então, parabéns aí por essa construção. E o Ayrton nos lembra que good vibe. Semana que vem falem do papel dos filhos. Ayrton, queridão, gratidão por trazer o tema da semana que vem. Claudinha vai estar junto com a gente, quinta! Vamos lá, Claudinha. Eu estou vendo que vai se abrindo, né? Porque daí é os filhos, daqui a pouco vai vir o sagrado feminino, a cura masculina. Vamos, vamos lá. Vamos embora, vamos seguir o movimento aí, vamos trazer luz aí para essa expansão, né? Ai, querida, amada, gratidão por a gente estar junto assim. Ai, é tão gostoso quando a gente fala de um assunto, né? Que vai fazer realmente a diferença. Andréia, ótima live, Michelle e Cláudia Pirola, gratidão por tudo. Ai, vocês são top no meu coração, lindona. Gratidão, Andréia, linda. Beijo a toda a família. Toda a família está aqui com a gente sempre, né? Claudinha, são uns lindos, uns amados, uns queridos, uns fofos. Gratidão, meu amor, gratidão, muita gratidão. Sol aceitou o convite também. Vamos combinar, Sol? Vamos lá, vamos combinar. Queridona, entre em contato comigo para a gente combinar aí, depois dessa sequência aí de lives, para a gente fazer uma com você também. Eu tenho certeza que a Sol tem muita coisa para compartilhar com a gente aqui também, bem bacana. Sara Lima, gratidão por vocês compartilharem todo esse conhecimento, excelente live. Gente, gratidão do fundo do meu coração por todos, agora sim. Cadê a Marilena que estava de aniversário? Eu pedi para ela ficar até o final, né? Está aqui ela, cadê ela? Marilena, você ainda está aí? É a Marilena que estava de aniversário, né? Se eu não me engano, era ela, deixa eu ver aqui. Ela, 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 ela mesma, ela mesma. Meu amor, meu amor, olha só, vou pedir para você, eu tenho um convite, aqueles que chegam aqui e dizem, ah, hoje é meu aniversário, hoje é meu aniversário, ah, que linda. Quem está de aniversário hoje é Marilena, né? A gente já desejou um feliz novo ciclo e eu quero te dar um presente especial, então entra em contato comigo para eu poder te dar esse presente especial. Vou deixar aqui, tá, o meu WhatsApp para você vir aqui. Isso é em agradecimento por você estar aqui com a gente, né? Então, para esse novo ciclo, receba o nosso presente, o meu presente aqui do fundo do meu coração. Então, entre em contato comigo. É, Marilena, parabéns, né? E muitas curas no teu coração que você acenda para a vida e para receber todas as bênçãos e já ganhou presente e faz no dia do Arcângel Miguel, né? Então, olha quantas bênçãos aí para ela chegando, né? Ela entrou no fluxo. Ela entrou no fluxo, né, Claudinha? Olha só, é porque é merecedora. Então, meu amor, quase três horas de live. Fala para nós suas considerações finais para a gente finalizar. Passamos amanhã junto aqui com vocês. Olha só que lindo. sem palavras, né? Gratidão pela atenção, né? Por quem percorreu com a gente todo esse trabalho, toda essa construção, né? Porque o que a gente recebe aqui para falar é a construção de quem está aqui, é a construção de quem vai olhar posteriormente todos esses conhecimentos e dizer assim que é desafiador. Para todos nós que estamos aqui é desafiador. mas o que tem que levar em pauta, assim, na nossa consciência é que se não for pelo amor a gente não vai conseguir reverberar de uma outra forma. Então, assim, tem que ser pelo amor, então, vamos deixar as cargas, né? Porque é um novo momento, né? É um momento de expansão, é um momento da prosperidade, ela já está aqui, né? Não é mais para a gente viver em escassez, né? Está aqui. Está tudo reverberando, está tudo caminhando para a gente alcançar o nosso propósito de vida, ser feliz, realizada. Isso basta a gente. O universo, ele pede só uma coisa. Solta o passado, viva o presente e vá para o futuro. É só isso que ele está pedindo. Então, gratidão, fiquem bem, fiquem em Deus e muito honrada, assim, por vocês me darem essa oportunidade. A minha história, a história de vocês, a história de vocês e a minha história e a que a gente compartilhou com cura, eu tenho certeza disso. Gratidão, namastê e obrigado. Claudinha, gratidão. Gente, sigam a Claudinha lá no Instagram, Cláudia Pirola, terapeuta. Sigam o canal SS por Gaia. Sigam a Michelle também, Vernier, terapeuta, lá nós temos os nossos Instagrams também. Está tudo aqui embaixo na descrição dessa live. É uma honra estar aqui com vocês, gente. Gratidão imensa a todos que nos acompanharam do início ao fim. Aqueles que vão assistir essa live depois, aqueles que assistem um pouquinho, como ela ficou longa, para assistir depois também. Gratidão pelo carinho, pela confiança. Por vocês compartilharem essa live, por vocês deixarem o seu like e principalmente por vocês interagirem com a gente aqui no nosso chat, né, Claudinha? Beijo no coração, meus amores. sábado eu vou trazer aqui um videozinho sempre especial aqui. Hoje à noite eu vou estar com meus amados criadores de mudanças, né? E aí, terça-feira, o nosso reiki aqui também. E quinta, com a Claudinha. E lembrem que é a semana que vem, é semana de meditação que inspira a vida. Dia oito, a Claudinha também tem turma de reiki. Se vocês tiverem dúvidas, entre em contato com a gente. Tem os links, tem os acessos, tudo aqui na descrição dessa live aqui. Para que vocês, então, tenham acesso com a gente para que vocês tirem as dúvidas sobre o movimento que vocês querem participar aqui com a gente do nosso canal. Beijo, meus amores. Abençoado dia, abençoada vida, abençoada abundância, abençoada, e honramos, né, papai e mamãe, que sejamos todos perdoados, amados. Deus, o amor sempre vence nas nossas vidas. O amor, ele alicerça a nossa vida, ele cura a nossa alma e ele ilumina o nosso caminho. Beijo no coração, desejo que o bem sempre se faça na vida de cada um e de seus amados. Fiquem bem, paz e bem. Beijo. Namastê. Namastê.